O áudio-livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura. 2ª parte da encarnação do Verbo Divino até a permanência no Egito. CAPÍTULO I – DE VOLTA A NAZARÉ, OS PRIMEIROS DIAS DEPOIS DO RETORNO Chegando de volta a Nazaré, sua terra natal, Maria e José se sentiram muito satisfeitos quando entraram em sua pequena casa. A Santíssima Virgem, em razão da grande veneração que tinha por aquele seu pequeno quarto — no qual havia ocorrido o grande mistério da encarnação do Verbo Divino — e José por ser aquele local em que havia recebido graças especiais e grandes favorecimentos por parte do Senhor. Embora não estivesse ciente dos acontecimentos todos, tinha grande amor por Deus, e devoção muito especial, motivos pelos quais, tão logo chegados, solicitou à sua esposa que o conduzisse aos seus aposentos para que agradecessem a Ele as providências todas para que chegassem, em segurança, de volta à sua terra natal. O pedido agradou muito a Maria e eles então, ajoelhados, adoraram ao Senhor e agradeceram. Mais uma vez, o Criador teve por bem conduzir o Santo a um daqueles seus estados de êxtase no qual desfrutou da suavidade de seu espírito e compreendeu muitas das grandes ocorrências que envolvia sua santificada esposa, sendo que Deus o fez saber quanto ela lhe era querida e apreciada. Nessa ocasião, também a Mãe Divina foi agraciada com muitos favorecimentos. Depois de passar certo tempo naquele estado, José tornou-se e teve ocasião de observar Maria envolta em luz resplandecente. Permaneceu admirando-a naquele estado de graça do Senhor e não cansava de maravilhar-se. Maria também se encontrava em elevado estado de contemplação e o Santo mais uma vez se alegrava por vê-la tão favorecida pelo Senhor. Agradecia humildemente por Ele o haver honrado com uma esposa assim tão digna. Chorando profusamente, Ele dizia para ela, ó, minha querida e amada Maria! Desde quando mereço conviver contigo e desfrutar de companhia assim tão agradável? É uma graça que jamais tenho merecido e que somente me foi concedida em razão da infinda bondade do nosso Deus, que é extremamente condescendente comigo, ser misero e humilde que sou. Enquanto José dizia essas coisas, Maria voltou também a se de seu estado de contemplação e ambos então conversaram sobre a infinita bondade do Criador e sua grande complacência e cantaram cânticos de sublime beleza referentes à sua infinita sabedoria. O espírito de José Criador estava profundamente mergulhado em mar de alegrias e ele se desfazia em amores pelo seu bom Deus, crescendo cada vez mais sua veneração por sua santificada esposa. Em seguida, contou-lhe sobre os acontecimentos naquele quarto, durante sua ausência, sobre suas orações todas lá e das muitas graças a ele concedidas por Deus, consolando-o naquelas atribulações, fatos dos quais, aliás, Maria estava perfeitamente ciente, apesar disso, ouviu atentamente e com muita satisfação aparente. Muito humilde que era, dizia para que ele se sentisse reconhecido por tudo isso e que agradecesse ao Senhor em termos de sua complacência em conceder determinadas graças em certos locais. E que eles bem poderiam pensar que aquele quarto fosse mesmo um deles, onde ele havia demonstrado toda sua bondade e lhes concedido muitos favorecimentos. José estava convicto da veracidade dessas palavras e lhe pediu permissão para dirigir-se ao local, vez ou outra, para orar, especialmente quando se estive aflito, ou incapaz de enfrentar certos problemas, a fim de que lá recebesse as graças divinas desejadas. E lhe disse, embora seja suficiente para consolar-me em minhas atribuições, sinto necessidade desse conforto adicional de poder orar em teu quarto, mas isso não deve atrapalhar teus retiros, pois lá irei só quando estiveres ocupada com outros afazeres da casa e no preparo dos necessários alimentos para nossa vida. Maria, inclinando sua cabeça em sinal de assentimento, atendeu ao seu pedido e ele muito se alegrou com isso, e desde então, ao encontrar-se ela ocupada, ele se dirigia ao seu quarto e lá ao Senhor e lhe concedia muitas graças e enchia sua alma de contentamentos. Muito frequentemente também o Santo, vendo que Maria lá se encontrava em preces, evitava perturbá-la de qualquer forma com sua presença, fora do quarto, porém, ele também se ajoelhava a Deus e suplicava para que pudesse compartilhar de suas orações e de seus puros sentimentos. Tudo isso, em razão do grande amor que tinha por ela, que lhe havia sido concedida por Deus como fiel companheira e amiga. E o Senhor não deixava de atendê-lo e se comunicava com seu espírito. José se mantinha humilde e se reconhecia indigno de todas essas graças e pedia constantemente que ele concedesse nova graças à sua esposa, em razão de seus muitos méritos, pois estava ciente do quanto ela era amada e apreciada, além de favorecida por ele. Com essas ações todas, o Santo crescia progressivamente em termos de veneração e estima por sua esposa. A tal ponto chegavam esses seus sentimentos que, quando ela estava em preces em seu quarto ou em qualquer outro local, ele — cuidando para que ela não o visse — inclinava-se em sua direção com respeito, movido por algum estranho impulso interior. Ele mesmo acreditava que essa sua atitude fosse motivada pela elevada santidade envolvendo Maria. Na realidade, a causa era muito mais sublime e se referia ao fato de ela encerrar o Verbo Divino em seu ventre e ele o solicitava para que o adorasse e venerasse, mesmo estando onde se encontrava. Em Maria José observava crescerem progressivamente sua grandiosidade e sua beleza, além de se multiplicarem as suas já numerosas virtudes, e ele se maravilhava com isso, convencido de que o Senhor, sendo ela tão boa e santa, lhe concedesse favorecimentos cada vez maiores, fato que era mesmo verdadeiro, pois era o Verbo Divino que nela habitava, que provocava essa aparência exterior de sua Divina Luz para conforto de seu amado José. E assim viviam os dois, parte de seu tempo em orações, parte em recitações de louvações divinas e trabalhando o resto do tempo para a manutenção de suas vidas. Empregavam também parcela de seu tempo em frequentes colóquios religiosos sobre as palavras ditas pelos profetas relativamente à futura vinda do Messias e também sobre as afirmações das Sagradas Escrituras. José, que não entendia muito das coisas ditas ou escritas, pedia a ela que as explicasse para ele, pois estava ciente do quanto versada e qualificada era nesses assuntos. Ela concordava aí, muito obediente a seu marido, lhe explicava com pormenores o que já havia sido profetizado envolvendo a vinda do Messias e ambos então choravam de alegria pelas admiráveis qualidades que ele mostraria quando estivesse presente. Maria, entretanto, chorava em razão do conhecimento que tinha de tudo aquilo que seu filho deveria sofrer para redimir a humanidade, mas mantinha para si esse segredo. Não falava a esse respeito para não afligir muito severamente seu marido e sofria sozinha, sem quaisquer manifestações de tristeza e sem permitir que ele compartilhasse dessa sua dor imensa. José já observava que ela chorava de forma estranha quando eles conversavam sobre o Filho de Deus e acreditava piamente que isso ocorresse em razão de seu grande desejo pela vinda do Messias. E, na verdade, ela assim agia em função da grande dor que tinha por conhecer todos os sofrimentos pelos quais ele teria de passar. O Santo notava também que ela não mais o exortava para que suplicasse a Deus pela vinda do Redentor. Entretanto, nada lhe perguntava e assumia estar ela, em razão de comunicações divinas, segura de sua vinda para logo e que suas súplicas seriam atendidas nesse sentido. Podia também observar que, ao conversarem sobre todas as suas qualidades, nela resplandecia uma intensa luminosidade, fato que não sabia como explicar, mas que desejaria muitos saber as causas. Entretanto, mantinha-se em silêncio, sem perguntas, por achar-se indigno de quaisquer questionamentos nesse aspecto. Estava seguro de que o Senhor muito se comprazia com aqueles colóquios e que isso seria um sinal de sua satisfação para com eles. E ele se alegrava muito com tudo isso, embora se confessasse indigno de tantos favorecimentos. Verificava também que ela se mantinha às vezes muito abstraída e que, em determinadas épocas, passava dias inteiros sem comer, e achava que essas suas estranhas atitudes eram para motivar o Senhor para que enviasse rapidamente o Messias. Nessas ocasiões, ele procurava jejuar também moderadamente, tomando somente os alimentos estritamente necessários. Maria, porém, procurava exortá-lo para que se alimentasse bem, a fim de que pudesse enfrentar os esforços físicos todos que sua atividade profissional exigia. O Santo, todavia, só de olhar para ela já sentia estar completamente saciado. Delicadamente solicitava seu acordo para permanecer jejuando, uma vez que isso, sendo bom para ela, seria aceitável também para ele. Maria havia nisso mais motivos para louvar a Deus e ambos se punham então a rezar e depois a conversar sobre a grande benevolência do Senhor. Dessa forma, José encontrava renovação espiritual muito ampla e intensa e se sentia plenamente alegre, como jamais se sentira antes. Parecia-lhe ter um imenso tesouro em sua casa, tão grande que nem mesmo a inveja dos Anjos do Céu ele tinha, Anjos que coabitavam com os Espíritos santificados e com Deus, ele mesmo. O Santo não mais necessitava olhar constantemente para o alto, pois um simples olhar para a sua esposa lhe era suficiente e nada mais tinha a desejar. Ele não sabia exatamente de onde provinham tais sentimentos, fato que lhe causava certo temor e preocupação também, dizendo para ele mesmo, meu Deus, é também possível que não vos ame tanto quanto anteriormente não mais de todo o coração? Seria esse o motivo por que não mais olho para o Céu, onde habitais, para saciar as ânsias de meu coração? Tentava olhar para dentro de si mesmo, cuidadosa e atentamente, e podia então entender que Deus era de fato o objeto único de todo o Seu amor. Voltava-se então para Ele e dizia, Ah, Deus meu! Sois — meu único e verdadeiro amor, meu único bem, meu tesouro e meu tudo. Meu coração amiceia somente por vós e tenho muito amor por minha esposa, pois a reconheço como sendo objeto de vosso amor e de vossas graças. Amo-vos nela, pois estou ciente de que nela haveis feito vossa habitação. E vós mesmo a haveis dado a mim como fiel companheira e me haveis ordenado que a amasse, pois é merecedor de todo esse amor, tão santa e plena de virtudes que é. E o Santo então se aclamava e desfrutava livremente de todas essas graças que o Senhor lhe havia concedido. Embora tivesse tantas alegrias em seu coração, não lhe faltavam também atribulações. Enquanto se mantinha ocupado na oficina de trabalho, alguns desocupados e vagabundos para lá se dirigiam a fim de conversar com Ele e assim passarem o tempo. Ele, porém, ocupado e contemplando todas as grandezas que lhe eram concedidas por Deus, não lhes dava trela e, por isso, acabava por tornar-se objeto de brincadeiras e chalaças por parte daqueles desocupados, que o nominavam de estúpido, insensato e imprestável. Embora muito humilhado, sofria com paciência e muita resignação. Às vezes eles lhe perguntavam como a sua esposa podia ser tão idiota em conviver com ele e aguentar sua presença. Eram pessoas instigadas pelo demônio, que lhe dizia muitas ofensas, pois o diabo tentava de tudo para que ele se impacientasse e se tornasse possuído pela ira. Ele, todavia, usava tudo isso para exercitar-se em sentido contrário e, com isso, aumentar seus méritos e praticar mais virtudes. De forma bastante amável lhes solicitava para que partissem e os repreendia, com boas maneiras, por estarem ofendendo a Deus dessa forma. Quando finalmente elas se retiravam, José orava e rezava para que o Senhor as iluminasse e perdoasse os seus pecados, preces essas que ele fazia com toda humildade, praticando assim as virtudes da paciência e da resignação, além de caridade. O demônio, seu grande inimigo, por sua vez, fremia de ódio contra ele e também contra sua esposa, pois não conseguia introduzir entre eles a cunha da discórdia. Terminava sempre por ser derrotado e era mantido distante do casal pelo imenso poder divino e também pela grande força de unidade mostrada por Maria e José e pela profunda humildade de ambos, sua grande pureza e total abstinência, sem falar no grande amor a Deus que tinham em seus corações. José contava todos esses acontecimentos para ela e era então animado a sofrer com paciência, uma vez que isso seria de agrado para o Senhor. E ambos então rezavam em favor de todas aquelas incomodas pessoas que os perseguiam e molestavam. Passaram assim algum tempo em que ambos encontravam plena alegria e consolo em seu amor por Deus. Entretanto, era também sua vontade testar de novo aquele seu servo através de a tribulação tão grande como jamais tinha tido anteriormente. É preciso saber, porém que o Senhor já o havia preparado para ela à custa das muitas graças que lhe concedia e dos muitos favorecimentos feitos. CAPÍTULO, SEGUNDO. JOSÉ ENFRENTA TERRÍBEIS INQUIETAÇÕES Estando santo muito alegre e contente em companhia de sua querida esposa, e muito satisfeito pelos inúmeros favores recebidos de Deus, observando-a atentamente pôde notar nela inequívocos sinais de gravidez, o fato o deixou atônito, extraordinariamente perturbado e profundamente ferido em seu coração. A princípio tentou enganar-se achando que os sinais seriam provenientes de alguma enfermidade qualquer. Porém, não via nela qualquer sintoma de doença, mas sim a via muito vigorosa e desembaraçada. E dizia para si mesmo, se de fato fosse alguma doença existiriam sintomas característicos. Mas ela mostra perfeita saúde. E completava esses pensamentos, ó Deus! O que noto eu em minha mulher? Estou por acaso sonhando? Ou estou mesmo acordado? Veria meus olhos uma coisa por outra? Ó Deus, que se passa com ela! Não ouso perguntar-lhe, pois, sendo a santa que é, não posso permitir-me tal desrespeito e entretanto, vejo com absoluta clareza o seu estado. Deus, socorrei este vosso servo, dando-lhe iluminação para entender esse fato tão difícil de compreender, pois ele nada mais pode reconhecer do que vê com seus próprios olhos. Maria já havia pressentido todas essas inquietações de seu marido e rezava fervorosamente para que o Senhor o ajudasse com sua misericórdia divina nessa situação. Naquela noite José se recolheu muito combalido, refletindo sobre o significado daquele acontecimento tão insólito. Dormiu muito pouco e o tempo lhe custava muito a passar tão amicioso e estava por ver Maria novamente e verificar seu eventual erro em termos de seu estado. Ficou acordado por muito tempo, esperando que ela deixasse seu quarto e passando por forte angústia. Pela manhã ela assim o fez, cumprimentando José muito cordialmente, corno habitualmente fazia. Ele a observou e a achou extraordinariamente linda e graciosa. Entretanto, por outro lado, teve ocasião de ver plenamente confirmados os sinais indicativos do dia anterior. Muito ferido em seus sentimentos, e triste, verificou não estar errado, mas que suas primeiras impressões eram verdadeiras. E disse para si mesmo, ó Deus! Muito me alegra a beleza e graciosidade de minha esposai mas meu coração está ferido, pois nela vejo sinais claros e inequívocos de gravidez. Meu Deus! Socorrei-me nesta tão grande aflição, tão grande que pode mesmo matar-me se eu não tiver forças para enfrentá-la e não tiver a vossa orientação necessária. Maria, de seu lado, rezava muito por ele que, por tal motivo, conseguiu encontrar algum sentimento de compreensão e de alívio de sua dor. Pensava, com ele mesmo, ser mais conveniente dar algum tempo e ver como se desenvolveriam as coisas naquele sentido, seguro de que o Senhor não deixaria de manifestar-se e de tomar providências a respeito, e dizia, tenho certeza de que Maria é muito santa e muito amada por Deus e dela não posso absolutamente duvidar. Por agora, é melhor que me acalme e aguarde certo tempo pelos resultados que certamente virão. E assim se acalmou, pelo menos por instantes, embora cada vez que olhasse para ela visse os sinais indicadores que ele tanto temia, e se sentisse profundamente aborrecido. Obteve mais algum alívio através de muitas orações que fez e também por meio das que ela realizava por ele. Maria se mostrava cada vez mais amável e carinhosa com ele e compartilhava, sem seu conhecimento, de toda aquela angústia. Diariamente, pela manhã, aguardava amicioso pela saída dela de seu quarto e observava como andavam aqueles sinais que tinha visto. E a clareza de sua gravidez era um fato que não podia evitar. Passou a consumir-se em desespero, parecendo mesmo doente de alguma enfermidade repentina. Na verdade esse seu estado emocional era mais grave do que muitas doenças que pudesse ter, morrer, pois se sentia profundamente abalado e ferido, angustiado em razão da situação que se apresentava. Rezava e orava muito a Deus, praticava constantes jejuns, fazia muitas esmolas e tudo exercitava para que o Senhor o confortasse e o iluminasse naquela situação tão aflitiva. Olhava para ela, sempre com muito amor e carinho, dizendo continuamente a si próprio, ó, Maria, Tu que és a causa de todas as minhas alegrias, como podes também ser motivo de tanta dor. Ah, se pudesse entender todas estas minhas angústias certamente não deixarias de acalmar-me contando-me a causa dessa Tua gravidez. Maria via, através da mente de seu marido, todos esses seus dolorosos pensamentos e tinha muita pena dele. Entretanto, permanecia calada, sofrendo também com paciência e resignação, esperando que o Senhor se compadecesse e confortasse José nessa sua tão grande angústia. Ele, porém, desejava testar mais uma vez a confiança de seu muito leal servo José e nisso tudo lhe dava a ocasião de prová-la. Finalmente, o Santo se decidiu a perguntar a Maria qual seria a causa daqueles sinais exteriores. Todavia, embora tal decisão tivesse sido tomada repetidas vezes, não conseguia colocá-la em prática e acabava por tornar-se confuso e temeroso, cada vez mais inquieto, dizendo para ele mesmo, ó, meu Deus! Que coisa é essa que se passa comigo? Vejo claramente a condição de gravidez de minha esposa, ela se mostra carinhosa e amorosa comigo, e me trata com grande amabilidade e, portanto, estou seguro de que nada me esconderia se eu lhe perguntasse o que desejo. Contudo, não sou capaz de faz-lo, mas também não consigo libertar-me dessa tão grande dor que me atinge. Eu não posso entender o que esteja acontecendo. Ah, Deus meu! Deus meu! Somente vós podeis consolar-me e acalmar-me e, por esse motivo, recorro ao vosso auxílio e deixo todo este meu sofrimento em vossas mãos. Entretanto, o Senhor não lhe dava qualquer resposta e permitia que ele permanecesse em sua terrível angústia. Maria, de seu lado, esforçava-se muito com o intuito de confortar e consolar seu marido com muitas delicadezas e amabilidades. Pedia para que se alimentasse bem e lhe perguntava como poderia ser-lhe mais agradável ainda. Cantava louvores a Deus, mas ele nada mais fazia do que dizer-lhe que seu coração estava tomado de grande tristeza e muita dor, dizendo também, Querida Maria, Tu trazes grande alivio às minhas aflições, não posso negar. Mas eu não consigo afastar esses sentimentos do meu coração. Reza, pois para que Deus se apiede de mim e me auxilia nesta tribulação tão grande. Ele, muito aflito que estava, teria desejado dizer mais do que isso e contar-lhe a verdade sobre seus sofrimentos todos e respectivos motivos. Porém não o conseguia e dizia para si mesmo, É mesmo possível que ela não perceba a causa do meu sofrer? Com certeza não pode manifestar-se a respeito, embora saiba de tudo. O Santo se via muito humilhado e chorava perante seu Deus, achando bem merecer todos os sofrimentos, uma vez que não mostrava sua gratidão por todos os seus grandes favorecimentos. Embora se visse como o mais afortunado dos homens, a quem havia sido dado esposa tão virtuosa, considerava-se também o mais aflito e mais angustiado. Com a passagem do tempo, sua dor aumentava à medida que os sinais da gravidez de Maria se tornavam mais evidente, sendo que a criança, à aquela altura, já deveria estar a termo, fato que o deixava ainda mais confuso. Ocasionalmente, tentava desabafar sua dor dizendo para si próprio, Ah, querida Maria! Como podes manter-me tão angustiado? No que teria te ofendido ou desgostado para seres tão cruel comigo? Estás mudada em teu comportamento, pois, de carinhosa e amável que eras, passam a cruel e impiedosa, uma vez que, conhecendo toda a verdade, a mantens em segredo. Maria podia sentir todas essas aflições e também se preocupava e sofria. Calava-se por não ter a devida permissão de Deus para revelar-lhe o que ocorria. O santo ia normalmente para seu trabalho, mas suas forças já estavam algo combalida e ele passava a sentir-se incapacitado de exercer sua profissão normalmente. Por esse motivo, ia para o quarto de Maria e lá dizia, Oh, meus Deus! Como conseguir consolo-se minha esposa antes toda a minha alegria, é agora a causa desta minha tão grande dor! Vendo o estado em que se encontra, sinto minha alma extremamente dolorida. Não obstante, mesmo em tais condições tenho sempre fortes desejos de ir até ela para conversarmos. De fato, ia para onde ela se encontrasse e, embora não fosse capaz de tirar seus olhos do chão, desejava ouvir sua voz. Ela lhe falava docemente, com tal graciosidade e boas maneiras, que ele se via consolado de alguma forma e encontrava alivio para seu espírito. Entretanto, quando elevava seus olhos e a via no estado em que estava, sentia-se novamente muito atingido em seu coração aflito. Decidiu-se por mostrar a ela uma fisionomia fechada e séria, e manter-se distante tanto quanto pudesse. Mas nem mesmo isso conseguia fazer. Ouvindo suas palavras, era tomado pelo amor que lhe tinha e ficava afável e sereno, embora constrangido. Muita decisão tomou nesse estado. Não as materializava, entretanto, pois reconhecia que seu estado emocional seria muito propício a decisões apressadas e erradas. E a graça que habitava em sua alma fazia com que agisse de forma muito prudente e cautelosa. Presa dessas grandes aflições que era, e vendo que seu anjo não mais lhe falava — e tendo sempre presente a sua grande dor — exercitou as mais nobres e raras virtudes possíveis, quais seja, a da paciência ilimitada, a da grande resignação, da modéstia, embora visse sua esposa evidentemente grávida. Jamais pensou mal a seu respeito, não a julgou por antecipação, e jamais se desesperou. Aguardava humildemente que Deus se manifestasse e esclarecesse vez por toda a causa da gravidez de Maria. Praticou inúmeras virtudes, crescia muito em seus méritos e aguardou a graça sublime da qual lhe falara o anjo, em termos de poder tomar conhecimento do grande mistério envolvido com a encarnação do Verbo Divino no puríssimo ventre de sua esposa. Vivendo em meio a tão grandes preocupações, e sabendo perfeitamente que Maria estava prestes a dar à luz, mais do que nunca orou para que o Senhor o iluminasse e lhe dissesse como agir naquela situação, dizendo, Vejo claramente que minha esposa se encontra a termo e que logo nascerá a criança. Não posso acusá-la, segundo manda a lei, pois estou seguro de sua santidade e ripureza e nada de mal posso pensar sobre ela. Todavia, não conheço a origem dessa criança e, como tal, não tenho condições de garantir minha paternidade para ela, uma vez que nada tenho a ver com o acontecimento. É melhor que eu para, que me torne um ser errante, e termine meus dias nestas amarguras e dores, pois será muito difícil para mim viver distante de Maria. Mas, como conseguir abandoná-la, tão santa e cheia de qualidades que é? Entretanto, seria preciso que eu a deixasse, para libertar-me desta angústia tão grande. Dizendo tudo isso para si mesmo, decidiu-se finalmente por abandonar sua esposa, e por isso, tinha seu coração repleto de dores e de amarguras, sem possibilidade de qualquer espécie de alívio em seus sofrimentos. Havendo tomado tão dura decisão, retornou ao seu quarto e rezou ajoelhado, pedindo ao Senhor que o ajudasse, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó, meu Deus! Desde minha tenra infância me tem desmantido sob vossa proteção e também me haveis prometido assistência durante toda a minha vida. Ah, eu vos suplico, por vossa infinita bondade, vossa grandeza, imenso poder, pelo amor que me haveis dispensado e, principalmente, pelo que tem desconcedido a Maria, mais uma vez que vos digneis a manter as promessas feitas em ajudar-me e proteger-me sempre. Não me abandoneis, frente a tantas necessidades. Coloco-me inteiramente em vossas mãos paternais. Fazei de mim aquilo que mais vos agradar. Suplico-vos também por minha Maria, cuja guarda me confiou. Tenho tentado executar tudo o que me tem sido ordenado. Neste instante, porém, desejo deixá-la aos vossos cuidados, pois devo abandoná-la em razão dos motivos que bem conheceis. Tenho bem merecido tal castigo, pois me mostrei incapaz de aproveitar os santos exemplos e conselhos e agora, dela distanciado, irei por certo penitenciar-me de todas minhas culpas e pecados. Embora me pareça não ter tantas culpas e pecados, vós conheceis bem quais sejam, motivo pelo qual vós peço que me perdoeis e a graça de poder enfrentar e sofrer essas grandes inquietações com dignidade. Não tenho forças e coragem para despedir-me de Maria e assim peço a ajuda de vossa grande bondade nesse particular, e também que ela venha a ser consolada e confortada em sua situação tão angustiante, além de vossa proteção em todas as circunstâncias. Suplico-vos também que abençoeis todos os meus passos em direção a Jerusalém, aonde irei para vós adorar. Suplico também que olheis a angústia que reina em meu espírito e também a grande aflição que toma meu coração, e que tenhais piedade de mim. Dessa forma, em parte aliviado em sua dor e angústia, o Santo dirigiu então os seus pensamentos para Maria e com ela se lamentava dolorosamente, ah, minha querida Maria! Minha inocentíssima Pomba! Vou agora afastar-me de Ti! Como podes ver-me em tão grande angústia sem me dares sequer um gota de consolo? Por que não me esclareces sobre a Tua gravidez? Tu, que sempre tens sido tão carinhosa e amorosa, por que Te esqueces de mim nesta ocasião tão importante? Como farei para manter-me distante de Ti, que és toda a minha alegria? Minha querida esposa, devo deixar-Te e não sei se jamais Te tornarei a ver. Devo abandonar-Te, completamente só, e como meu coração sofre por isso? Entretanto, nas atuais circunstâncias, não vejo que outra solução poderia libertar-Te do castigo que a lei impõe para esses casos e também libertar-me dessa tão grande angústia. Derramando profusas lágrimas, José terminou suas preces e passou a apanhar as coisas todas que necessitaria para a viagem que iria fazer, fazendo com elas uma pequena trouxa. Aguardou a aurora do dia, pois, havendo decidido que partiria ao nascer do sol, não desejava que Sua esposa ouvisse, Seus vizinhos, aos quais não queria ter de explicar os motivos de Sua partida. Durante todo esse tempo, Maria estava entretida com Suas súplicas ao Senhor para que Ele se dignasse a consolar e confortar Seu aflito marido, sendo que Ela também se encontrava tomada de grande tristeza e aflição. CAPÍTULO 3 O ANJO ANUNCIA JUS A ENCARNAÇÃO DO FILHO DE DEUS Antes de sua partida José dormiu algum tempo, aguardando o nascer do sol, e seu anjo apareceu outra vez e lhe disse, José, filho de Davi, nada temas quanto a Maria, pois o Filho que encerra em seu ventre foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho ao qual darás o nome de Jesus, que será a salvação de Teu povo e de toda a humanidade, uma vez que a redimirá e irá libertá-la de seus pecados. Reconheça a graça sublime que o Senhor te concede quando fez nascer de Tua esposa o Prometido Messias. E observa quanto santificada e digna Ela é. Enquanto pretendes abandoná-la, Deus a selecionou entre todas as mulheres para ser a Mãe do Verbo Divino. E o anjo então desapareceu. O Santo se viu então tomado de súbito júbilo e ficou de tal forma emocionada que o Senhor teve por bem acalmá-lo para que essa grande emoção não o matasse de entusiasmo. De mãos erguidas para o alto Ele exclamava, ó, meu Deus! Ó, meu Deus! Ó, Deus da bondade infinita! De onde mereço tão sublime graça? Quem poderia pensar que Ela seria concedida a mim em seguida, colocando Seu rosto na terra, suplicou perdão pelo grande erro que havia cometido, em desejar abandonar Sua esposa. Chorava mesmo de arrependimento e dizia, ah, meu Deus! Que ingrato fui! Em termos do grande favorecimento de ter como esposa uma pessoa tão digna e eu — temerato e insensato — pretendia dela afastar-me. Não me tivesse esse grande segredo sido revelado, teria perdido o meu grande tesouro. Que teria sido de mim então, infeliz miserável? Ó, meu Deus, como sois bondoso e condescendente para comigo e me concedéis graças tão elevadas, a mim ingrato e insensato. Não tenho dúvidas de que as concedéis em razão dos grandes méritos e das súplicas de minha esposa. Por esses merecimentos todos dela eu vos suplico que perdoeis os erros cometidos. Assim prostrado, com seu rosto no chão, estava ele pedindo humilde perdão para o Senhor quando ouviu Sua divina voz penetrando em seu coração e lhe assegurando solicitado perdão, mas também afirmando o grande amor que ele lhe tinha, e essa voz lhe dizia também, José, fiel e lhe ao servo, Tu és amado pelo Senhor. Muito confortado com essas palavras, o Santo se levantou e rendeu Suas graças a Ele, repetindo continuamente as palavras do Profeta, Quando eu estava oprimido de angústias, o Teu conforto me consolou. José estava agora tomado de grande ansiedade por ver Maria e dizia dentro de Si, ó, digníssima Mãe do Verbo Divino Encarnado! Como posso aparecer diante de Ti? Meu coração amiceia por ver-Te, mas temo que me afastes de Tua presença, com toda razão, pois viste quanto ingrato sou. Porém, como o Senhor já me perdoou, espero o mesmo de que és toda clemência e bondade. Ó, Mãe Divina, por isso Te vejo banhada em tão grande luz, em tanta claridade, tão bela e tão graciosa. Em Teu puríssimo ventre encerras o Filho de Deus e eu, misero que sou, desfrutei de Teus serviços quando deles necessitei. Ah, minha tão amada Maria, como posso comparecer à Tua presença! Entretanto meu coração amiceia por ver-Te, para pedir Teu perdão e também para adorar em Ti a Majestade do Senhor. Proferindo tais palavras, ajoelhou-se na frente do quarto dela, esperando que ela o deixasse, a fim de prestar-lhe as homenagens devidas, pois seria a Mãe do Verbo Divino Encarnado. Nessas condições, foi tomado de um súbito êxtase no qual pôde ver Maria entretida em Suas preces, viu e adorou ao Messias presente em Seu puro ventre, como se Ele estivesse guardado em santificada redoma, totalmente protegido. Foi tomado de profundo sentimento de alegria e, nesse Seu estado, o Verbo Divino lhe revelou os altíssimos segredos e mistérios envolvendo a Sua encarnação. Quando retornou ao Seu estado normal, Maria não havia ainda deixado o Seu quarto e o Santo então tratou de desfazer a trouxa que havia preparado e de colocar as coisas todas em Seus devidos lugares. Feito isso, ajoelhou-se outra vez no mesmo lugar e esperou por ela. E, quando Maria saiu de lá, Ele a viu — cercada de grande luminosidade, extremamente bela e graciosa. E Ele pôde então ver tudo o que já havia visualizado em Seu espírito em Seu anterior êxtase. Com profunda adoração, homenageou o Messias feito homem nas entranhas de Sua esposa e se colocou completamente a Seu serviço. Prestou também Suas homenagens à Mãe Divina — pedindo perdão por Suas temerárias intenções de partir — e se apresentou como Seu humilde servo entre lágrimas de alegria e de dor, ó Santíssima Mãe do Verbo Divino. Aqui estou para adorar-Te e para solicitar Teu perdão. Sinto-me indigno de estar em Tua presença e mereço que me afaestes de Ti. E foram inúmeros os atos de humilhação, de reverências e de dor praticados por José, sendo que a Rainha Santíssima a todos superou com muita humildade. Garantiu-lhe seu amor, compreendeu Sua decisão em deixá-la e não permitiu que Ele se portasse como Seu servo, mas quis que esse comportamento se mantivesse como de anteriormente. O Santo se levantou e com ela conversou sobre tudo o que o Anjo lhe havia dito e revelado. E abençoava agora todos os sofrimentos tidos naquela contingência, pois Ele assim talvez se tivesse tornado merecedor de tão elevada graça quanto há de poder conhecer os mistérios da Encarnação do Messias. E dizia, ó, que alegria existe em meu coração! Não sei como expressar meus sentimentos, mas estou seguro de que os entendes. Peço-Te, pois que agradeças ao Senhor por mim, por Sua bondade infinita. Ambos se colocaram assim a louvar e agradecer ao Senhor e Maria passou a cantar novos cânticos correspondentes. Mantiveram-se então a conversar sobre a graça especial que lhes havia sido concedida, e à da humanidade toda, da vinda do prometido Messias ao mundo e que Ele assumisse a forma humana no ventre de Maria do que, muito humildemente, se tinha por indigna. E José lhe dizia, que felicidade é nossa! Quem poderia louvar e agradecer suficientemente tão grande graça? Miserável que sou, sou com certeza indigno disso. Entretanto Tu, minha amável esposa, com certeza o mereces, pois foste escolhida por Deus para ser Sua Mãe. Maria se mostrava muito humilde ao ouvir tais palavras. E ambos, considerando o extraordinário daquela situação, se viam tomados de profundo êxtase de alegria. Depois disso, o Santo lhe contava sobre os sinais que havia visto nela e dos fortes impulsos interiores que tinha tido continuamente em vê-la, e de quanto Ele a amava, mesmo quando distante dela. E dizia, não é de admirar que eu tivesse tais impulsos, pois que o meu Deus já habitava em Teu ventre. E meu espírito era conduzido a adorar o tão amiciado Messias e era perfeitamente natural que se sentisse alegre com Tua presença, de não poder manter-se distante, a menos que me violentando a mim mesmo. E acrescentava, Vós tendes atraído o meu coração e eu não sabia a causa dessa atração nem como agir. Já Vos amava sem mesmo Vos conhecer e clamava por Vossa presença sem nem saber onde Vos encontrar, louvo e exalto Vossa majestade e grandeza, embora não o tivesse feito o quanto deveria, por não Vos conhecer mesmo assim, me havês concedido tantas graças e tantos favorecimentos. José voltava então a conversar com Maria e lhe contava sobre as ocasiões que havia vista circundada por grande luminosidade e do extraordinariamente suave odor que sentira em sua proximidade, que não sabia de onde proveria e nem mesmo ao que compará-lo em termos de doçura. E que tais elementos faziam com que ele se sentisse renascendo, e chegara mesmo a assustar-se com a imensa imponência que ela demonstrara nessas ocasiões. Mas também que, frente a eles, ele se animava e se sentia cheio de fé e confiança. E que acreditava que todos esses fatos estavam envolvidos com a permanência da graça divina nela e que eram ocasionados por suas conversas com o Senhor durante as preces que fazia. E que jamais teria imaginado que o Verbo Divino se dignasse a fazer-se homem no ventre dela e que lá passasse a habitar. E dizia mais, se eu pudesse ter imaginado tais circunstâncias, com certeza não teria cometido as irreverências e ingratidões que havia mostrado e não teria permitido que ela tanto se aplicasse em suas rudes tarefas dos afazeres domésticos. Com certeza teria seu comportamento totalmente diverso e teria, com muito mais frequência, adorado e venerado ao Deus homem que ela levava em seu ventre. Maria lhe respondia, com muita humildade, ter sido essa a vontade do Senhor e que ela, enquanto mãe do Verbo Divino, deveria humilhar-se profundamente e servir como sempre fizera, entretendo-se normalmente com as tarefas diárias da casa, mesmo as mais humildes, pois o Filho de Deus agiria da mesma forma. José, confuso e envergonhado, observava serem de todo infrutíferos seus esforços em agradar com suas amáveis palavras e que não atingia seus intentos, com isso sofria, pois Maria não mostrava interesse em agrados ou servidão. Ele dizia, com grande deferência, permite, pomba minha, que eu te sirva, pois, com minha servidão, desejo praticar o amor que tenho pelo Deus que habita em tuas entranhas. Com muita amabilidade e corteza ela lhe respondia que tivesse paciência, pois teria ocasião de assim agir, tão logo ele viesse a nascer. E lhe dizia, teremos ambos então ocasião de servir, pois nossos braços o agasalharão e lhe servirão também de berço em muitas importunidades, local onde ele descansará. Ouvindo tais palavras, o Santo chorava de alegria e dizia, ó Divina Mãe, é mesmo verdade que irei ter a grande felicidade de apertar em meu peito, e segurar em meus braços, aquele que será o meu Redentor? Ó, que graça tão sublime! Porque foi concedida para mim! Dizendo essas palavras, entrava outra vez em profundo estado de êxtase e se inflamava todo em amor, enrubecendo de tal forma que passava a ter a aparência de anjo. Essas atitudes todas agradavam sobremaneira a Maria e ela agradecia ao Senhor, em nome de José, pois ele tanto favorecia em encher seu espírito de tantas graças e de tão grande amor. Nesse estado de José, o Verbo Divino lhe revelava muitos dos mistérios de sua encarnação e fatos envolvendo a vida futura do Messias, revelações essas que êle se apressava em transmitir para sua esposa. Ela, embora ciente de tudo, mostrava estar satisfeita com essas narrações e nelas achava ainda maiores motivos para mais intensos louvores à Divina Bondade e para que fossem exaltadas todas as grandezas das obras de Deus. E eles se maravilhavam conjuntamente por tudo isso, e diziam, Infinita é a Bondade do Senhor, e Infinito é também o Seu Amor. E também a Sua Caridade. Quem teria pensado que êle, em sua natureza infinita, pudesse dignar-se em cohabitar conosco, em meio a tanta pobreza, e se mantivesse assim completamente desconhecido da humanidade toda? Maria orientava seu marido em termos de que a êles caberia suprir as faltas mostradas por aqueles que ainda não haviam travado o conhecimento com Deus e de que, tendo sido concedida a êles a graça de conhecê-lo e de com êle conviver, deveriam praticar constantes atos de louvor e de agradecimentos, de reconhecimento e de amor, e que deveriam tentar corresponder, à altura, a tão grandes benefícios. CAPÍTULO 4 — AS ATITUDES DE JOSÉ ANTES DO NACCIMENTO DE JESUS Tendo José executado, para com Maria, todos aqueles atos necessários e convenientes para a situação, e tendo feito o mesmo para com o Verbo Divino feito homem, e tendo também tido com ela inúmeras e variadas conversas sobre o fato da encarnação, passaram a decidir sobre como deveriam êles comportar-se entre si e optar pela manutenção do comportamento e da vida que mantinham até aquele momento. Ela concordou com que êle adorasse ao Verbo Divino, que ela encerrava em si, quando êle assim o desejasse. Ficou muito satisfeita com isso, pois sabia ser essa a vontade divina. O Santo, por seu lado, também se mostrou muito alegre e rendeu suas graças ao Senhor e a Ela, lá ao trabalho com seu pensamento fixo em Deus, e no Deus feito homem, ao qual amava de todo seu coração. Entretanto, não conseguia manter-se distante por muito tempo e, frequentemente, voltava à casa para rever a Divina Mãe e se ajoelhava diante dela e o adorava com o coração pleno de amor. Realizados esses atos voltava para o trabalho, em silêncio, sabendo que Maria permanecia em êxtase e não desejando perturbá-la. Por isso, deixava-se em vê-la, em muitas ocasiões. Em outras, em que ela se encontrava atarefada com afazeres domésticos, mantinham apenas breves colóquios e louvores a Deus. Tais visitas causavam muitos efeitos sobre José e ele, em muitas dessas oportunidades, podia ver, de forma velada, o Verbo Divino no ventre de Maria. E ele então adorava e se oferecia a todo, ocasiões em que o Divino Menino olhava com amor e afeição. Retornando ao seu estado normal, contava tudo isso para Maria e se mostrava com profunda elevação de espírito, dizendo, ó, minha querida esposa, que lindo, gracioso e querido é o nosso Deus homem! Tenho como certo de que, já em razão de sua grande beleza, nos fará desfrutar de imensa alegria e que acabará por chamar para si todas as pessoas do mundo e que isso será para elas uma grande ventura. Quem, na verdade, poderá resistir ao seu amor? Quem poderá evitar adorá-lo, sendo tão grande a sua beleza, que toma os corações de todos somente em imaginá-la. Como é bom poder desfrutar dessa beleza e poder vir conviver com ele, e saber disso em segredo! Que grande felicidade a nossa! Que afortunados somos, pois vamos poder viver intimamente com ele! Tenho para mim que isso já bastaria para provocar inveja até mesmo para os anjos do Céu! Abençoados e afortunados somos! Assim dizendo, ele chorava copiosamente, enquanto Maria se aplicava em compor novos cânticos de louvor, cantando-os para José com grande doçura em sua voz. E ele, outra vez em êxtase, admirava não somente a beleza daquelas melodias, mas também os versos compostos por ela. Retornando ao normal, agradecia profundamente ao Senhor por todas aquelas graças concedidas à sua esposa e transmitidas a ele por ela. Todas as vezes, quando se dirigia ao trabalho ou quando deixava a casa para providenciar elementos de manutenção, José se inclinava respeitosamente frente ao Verbo Divino e solicitava sua ajuda e bênção, que lhe eram concedidos de pronto e profusamente. Ele teria desejado pedir as bênçãos também para Maria, mas, sendo ela tão humilde e não desejando que a servisse de forma alguma, não o fazia em sua presença, para não constrangê-la. Permanecia somente nas intenções, e com isso se sentia profundamente feliz. O Santo tinha seu coração muito oprimido por sua grande pobreza e por não poder fazer por sua esposa tudo o que desejaria, não somente no sentido de servi-la, mas também em termos de que não tinha condições de providenciar todos os alimentos adequados à sua delicadeza e fragilidade. E dizia constantemente, ah, minha querida Maria, quanta pena sofre o meu coração em não poder comprar tudo o que sei ser necessário para a tua correta alimentação, pois minha pobreza só permite aquisições inadequadas, além de insuficientes. Por isso, nosso querido Menino Jesus — Senhor de todas as criaturas — somente poderá receber de Ti a alimentação proveniente de tão parcas coisas. Maria se mostrava sorridente e o animava para que não se preocupasse com isso, uma vez que essa era a vontade do Senhor e também de Seu querido Filho, plenamente satisfeito e saciado. Não fosse assim, Ele daria a José condições e possibilidades de agir diferentemente, afirmações essas que muito acalmavam seu preocupado marido. Em muitas oportunidades, conversavam sobre o tipo de vida que teria o Redentor e do quanto Ele deveria sofrer por ter que conviver com eles em tão extrema situação de pobreza. E eles então choravam em razão daquela grande penúria que o Senhor do Universo estaria submetido. Às vezes ela recitava algumas passagens da Sagrada Escritura e dos Salmos de Davi, nas quais estão descritos os sofrimentos todos pelos quais o Redentor deveria passar para que pudesse salvar a humanidade, conversando também sobre Sua dolorosa Paixão. Tudo era dito com grande cautela, a fim de que José não se abalasse demasiadamente, pois ele, ao ouvir tais passagens, era tomado de grande dor, chorando copiosamente. Por esse motivo, ela conversava com ele a respeito, sabedor que era ser essa a vontade de Deus e também que ele desejasse submeter Seu marido a muitas amarguras — e não somente a alegrias pessoas através das quais ele viesse a crescer em seus méritos. E isso realmente acontecia, pois, entre as graças todas concedidas, o Senhor adicionava as tristezas vindas do conhecimento dos sofrimentos todos do Messias ainda não nascido — dos quais José compartilhava sem mesmo estar presente. Por toda a sua vida, ele participou dessas agonias e muito se compadeceu por elas. Em muitas ocasiões, durante tais conversas, o Santo se tornava subitamente iluminado pelo Senhor e podia conhecer, com toda clareza, o quanto o Verbo Divino se afligia com as ofensas que as pessoas faziam ao Seu Divino Pai. José relatava a Maria esse fato e oferecia ao Pai suas lágrimas candentes, a fim de aplacar seus ressentimentos com a humanidade, suplicando para que todos os pecadores se convertessem. Nessas condições, o Santo dizia para Deus, Ah, meu Deus! É ruim e triste observar que as pessoas vos façam tantas e tão grandes ofensas a vós que sois tão misericordiosos para com elas, pois lhes concedéis a graça de enviar vosso unigênito ao mundo, sobre forma humana, para salvar a humanidade. Como pode tão grande amor ser retribuído com tanta ingratidão? É porque elas não estão ainda cientes desse grande favorecimento. Por isso, eu que conheço a verdade, devo desdobrar-me em amor, corresponder à tão sublime graça e suprir a falta dos demais. Embora miserável e indigno, estou pronto para, em nome de todos, vos amar ardorosamente, vos agradecer e vos louvar. Dai força e virtude a este humilde e indigno servo para que assim possa agir, com correspondência e dignidade. Deus sentia grande alegria por essas afirmações afetuosas de José e disso lhe dava inequívocos sinais, pois enchia seu espírito de graças e consolações, e também de amor o seu coração. E o Santo passava dias inteiros em profundas concentrações, com fisionomia acesa e inflamada, deixando as pessoas em dúvida se era ou não criatura deste mundo. Passava dias e dias sem qualquer alimentação que não fosse à plenitude daquela alegria que Deus introduzia em sua alma. Mantinha seus pensamentos completamente afastados das coisas materiais e terrenas, com seu coração sempre voltado para Deus, objeto único de seu amor. Tal comportamento se desenvolveu ainda mais após a revelação dos mistérios de encarnação, a partir da qual sua mente estava incapacitada de quaisquer outros pensamentos, permanecendo concentrado no Deus homem com quem conversava continuamente em seu interior. E praticava continuamente atos de gratidão, amor, devoção e veneração, sendo mesmo necessário reproduzir toda a sua vida para enumerar todos eles. As próprias palavras que proferia eram sempre endereçadas àquele seu tão amado objeto de amor. Ocorria mesmo que pessoas, que o procuravam para a encomenda de trabalhos, acabavam por ouvir de Ele, louvemos sempre nosso Deus. Ó quanto admiráveis e maravilhosas são as Suas obras! E como é infinito o Seu amor! Algumas dessas pessoas, timentes a Deus que já eram, aproveitavam e se fortaleciam com suas palavras. Outras, imersas em culpas e pecados — fazia — pouco delas e trocavam brincadeiras e alusões chocosas a seu respeito. E não faltavam também as que o caluniassem e o tomassem por alcoólatra, à semelhança do que haviam dito os judeus sobre os Apóstolos, quando tomados pelo Espírito Santo e inebriados por seu amor a Deus. O Santo jamais se queixava, tolerava tudo isso com alegria e jamais deixou de externar-se sobre a infinita bondade de Deus e sua extrema condescendência para com as pessoas. Oferecia a ele, como sacrifício, todas as desonras e menosprezos de que era alvo e ainda suplicava pelo perdão de todos os que o ofendiam. José progredia também em orações e súplicas que fazia pelas pessoas mais próximas e, muito em especial, por aqueles que estavam agonizantes. Sabedor que alguma pessoa se encontrasse nessa situação, ele se ajoelhava na frente do Menino Jesus até sentir que a graça da melhora do estado da pessoa lhe havia sido concedida, ou então o seu descanso eterno. E fazia também o mesmo por aqueles que sabiam se encontrarem em estado de pecado. Derramava lágrimas por eles frente ao Redentor e rezava até achar ter sido conseguida a sua conversão. A essas suas súplicas todas se juntavam as de Maria, muito agradáveis ao Senhor e muito bem recebidas por Ele. Maria era continuamente orientada pela Divina Sabedoria que portava em seu ventre, sendo que o mesmo acontecia com José através de iluminações que tinham manter-se continuamente ao lado dela. Embora Maria, durante aquele tempo, falasse raramente, permanecia em silêncio na maioria das vezes, absorvida em seu trato com o Verbo encarnado, o Santo mesmo assim recebia as necessárias orientações por seu intermédio, embora as palavras ouvidas dela fossem sempre cheias de mistérios ocasionadas que eram pela Sabedoria Divina — motivo pelo qual José permanecia atento a quaisquer palavras suas, que mantinha no íntimo de seu coração e sobre as quais meditava muito, por serem orientações de extraordinária importância. Tão grande era o seu desejo em comportar-se conforme essas instruções — e de agradar ao Deus Menino — que não podia evitar perguntas a Maria, muito frequentes, aliás, tendentes, a saber, como deveria agir para agradar. Ela, porém, se sentia muito embaraçada e constrangida, pois nem sempre podia dar-lhe as respostas verdadeiras. O Santo lhe pedia então que não se constrangesse, pois os questionamentos eram feitos para agradar ao Onigênito, cujos desejos eram do conhecimento dela. Maria o confortava dizendo — com humildade, graça e cortésia que ele apenas deveria permanecer exercitando suas virtudes — ao Verbo Divino é muito agradável que as pessoas lhe cedam seus corações. E faz já há muito tempo que nós — favorecidos com o uso da razão — fizemos tal doação. Devemos agora somente confirmá-la continuamente e desejar que todas as pessoas façam o mesmo, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso se concretize. José apreciava imensamente essas palavras, chorava de alegria e lhe agradecia, suplicando também a Deus e ao Verbo Divino para que mantiveisem sempre sua esposa como objeto de suas dádivas e graças. Algumas vezes, com tão grande amor aceso em seu coração, chegava mesmo a compor alguma pequena poesia em louvor ao Deus menino, fato que muito agradava a Maria que então recitava os versos, em nome de José, para o Onigênito em seu ventre. E assim José se alegrava muito e entrava em êxtase, no qual o próprio Verbo Divino lhe comunicava sua alegria em razão daqueles versos compostos em sua homenagem. Sendo extrema a sua pobreza, a tal ponto que às vezes nem mesmo de alimentos eles dispunham, José tinha muito medo de que Maria passasse fome naquele estado. E então orava a Deus para que ele se dignasse a prover tudo o que ela eventualmente necessitasse nesse aspecto, dizendo, Senhor, me o falo por mim mesmo, pois sei que de nada sou merecedor, mas sim por minha esposa. Ajudai-me a poder supri-la com todo o alimento de que venha a precisar. E de fato, não tardavam as providências divinas nesse sentido? Seja através de pessoas, seja de anjos? E eles acabavam por ter pão, frutas e outros alimentos em sua mesa, tudo segundo as necessidades de Maria. E o Santo se mostrava muito agradecido a Deus e reconhecia toda sua condescendência para com ele. E rendia as suas graças ao Altíssimo pela ajuda recebida. Entretanto, essa sua extrema pobreza representava um sofrimento contínuo para ele. Não pessoalmente, pois até apreciava esse estado de coisas, mas pelo quanto desagradável era em termos dos méritos e direitos de sua esposa. Todavia, ela sempre o animava e afirmava que a virtude e a pobreza eram de fato muito apreciadas por Deus e pelo Verbo Divino, que a abraçava voluntariamente e desejava nascer e viver pobremente, como poderia ser visto no transcurso de sua vida futura. E dizia ainda mais, podes estar certo de que, fosse seu desejo viver entre riquezas, não teria jamais me escolhido por mãe, pobre que sou, mas sim alguma outra, nobre e rica. Devemos louvá-lo, pois, sendo dono de todas as riquezas e infinito em sua grandeza, dignou-se abraçar a pobreza voluntariamente, para poder assim ensiná-la a todos. Por tal motivo, nos coube essa grande felicidade e imensa sorte. Não fôssemos pobre como somos — talvez não tivéssemos a fortuna desses desfrutes. José admirava tanta sabedoria e ficava confortado com as palavras de Maria, passando então a render graças pela sua pobreza. Meditava continuamente sobre o que ela lhe havia dito e se admirava cada vez mais pelo fato de o Menino Jesus haver escolhido viver entre pobres, dizendo para si mesmo, ah, quantas vezes talvez eu tenha que ver o Deus Menino vivendo entre tanta pobreza, passando até fome e sede! E quanto meu coração irá sofrer por isso! Mas, sendo essa Sua vontade, devo conformar-me e desejar ardentemente o mesmo para mim. Oh, que raro exemplo esse, que as pessoas dificilmente poderão entender! Mas, com certeza, virá o tempo em que entenderão e passarão a imitar meu amado Senhor. O Santo desejava ardentemente que todas as pessoas viessem a conhecer os grandes benefícios que significava para elas a encarnação no Verbo Divino, a fim de que todas se mostrassem gratas a Deus, e ele suplicava por tal graça, repetindo continuamente, Oh, Verbo Encarnado! Urge que vos apresseis em vir ao mundo para que em todos possam então louvar-vos e exaltar vossa infinita misericórdia, e possam corresponder ao vosso amor! Assim se externava o Santo, por não estar ciente de todos os maus tratamentos que ele iria receber quando estivesse presente e de como as pessoas corresponderiam às suas graças com ofensas e ingratidão. Maria, entretanto — já conhecedora de todos esses fatos — sempre lhe dizia que ele seria objeto de muitos maus tratos quando aqui estivesse, afirmação essa que provocava profundo sentimento de dor em seu marido, levando-a a exclamar, Oh, meu Deus! Será mesmo possível que vos venham tratar mal e que não mostrem reconhecimento por tão grande favorecimento? Meu coração não poderá tolerar tanto sofrimento de vossa parte. Todavia assim afirma a vossa santa e divina Mãe e convém que me preparem para enfrentar todas essas grandes atribulações. Dai, pois, Senhor, forças a este vosso servo, para que aguente tão grande injustiça e tão descabido atentado a contio vossa bondade e ao vosso infinito amor. Mesmo assim, a partir das afirmações de Maria, começava ele já a amargar sua imensa alegria em estar presente frente ao Deus homem, e até mesmo seu habitual contentamento em conversar com sua esposa. Em meio a todas as satisfações que tinha, era também possuído de grande sentimento e dor, reflexo de tudo aquilo que o Redentor deveria sofrer e suportar em sua vida terrestre. E dizia então para Maria, Deus me dá um mar de alegria, em razão das graças que me concede e por ter-se dignado a estar conosco e a nascer de Ti, minha querida e amada Maria. Mas, ao mesmo tempo, ele também provoca imensas amarguras quando me faz ver, através de Ti, tudo o que deverá sofrer e suportar em sua vida no mundo. Será mesmo que não venhas ser amado por todos, e que o mundo não terá desejos de conhecê-lo. Ó, Verbo encarnado! Então não sereis conhecido e reconhecido por todas as pessoas, mas sim sereis gratificados com ingratidões? Ó, meu Deus! Ó, Deus meu! E chorava amargamente, até que Maria lhe dizia — a título de consolo, Anímate, José! Devemos agradecer à Divina Bondade que nos concedeu a graça imensa de podermos conhecê-lo e de termos ocasião de lhe agradecer por isso. — Alegremos-nos por sermos objeto de tanta alegria e felicidade. E José, enxugando suas lágrimas respondia — Sim, minha querida Maria, isso é verdade, louvo Tu, e agradece em meu nome, pois Tu sabes fazê-la o melhor que eu. E eu Te acompanharei em Tuas louvações e agradecimentos em termos de Sua infinita bondade. Maria compunha então novos cânticos de louvor e de agradecimentos, e os cantava docemente, no que José a acompanhava e muito se alegrava. O Verbo Divino se mostrava muito satisfeito com tais demonstrações de Maria e José, e lhes dava disso testemunhos bem claros, enchendo seus corações de felicidade. José, com pensamento sempre fixo no Deus menino que habitava em Maria, sentia-se tomado de grande sentimento de reverência, mesclado de inquietação e até mesmo de temor. Não ousava levantar seus olhos em sua direção, assoberbado com tanta majestade em seu porte. Ao mesmo tempo, sentia também muito amor por ela e um grande desejo em admirá-la e olhar para ela, em razão do fruto que levava em seu ventre. Sentia-se também cheio de confiança e de fé, e se colocava em secretos colóquios com o Verbo Divino, contando-lhe seus ardentes desejos em poder vê-lo logo trazido à luz dizendo, Ó, Deus menino, quando terei a felicidade de poder ver-Vos com meus olhos e poder ter-Vos em meus braços? Com certeza meu espírito deixará esta prisão do meu corpo, tal será a alegria que terei na ocasião. Por isso, eu vos peço a nova graça de conservar minha vida até lá para que eu possa desfrutar dos vossos abraços. Ó, Verbo Encarnado! Terei eu mesma a felicidade de poder ver-Vos, apertar-Vos em meus braços e vos alimentar com o meu trabalho? É chegado o tempo do cumprimento de vossa promessa, e pelo qual tanto clamo, quando estarei totalmente a vosso serviço. Ó, que tempo tão feliz será! Que grande dádiva me é concedida, a mim, humilde e indigno servo! Quem imaginaria que Deus me elevasse a tão digno posto, acima dos demais homens? Quantos patriarcas e profetas suplicaram também por vossa vinda ao mundo e não vos puderam ver! E eu, misero servo que sou, não apenas vos verei, mas também irei conviver convosco, vos alimentarei e poderei apertar-Vos em meus braços. Ó, que ventura será essa! Assim dizendo, o Santo passava para aquele seu característico êxtase e se inflamava todo em amores. E, nessas condições, seu espírito podia tratar diretamente com o Deus homem, dele recebendo em contrapartida também seu amor e suas delicadezas, fazendo com que ele se sentisse como no paraíso com sua presença. José podia lembrar-se das palavras de sua mãe Raquel, dintas durante sua infância, Filho, bendito e seja! E o Santo dizia, a respeito, Tinha razão minha mãe quando afirmava que eu seria abençoado pelo Senhor. Muito sábia e temerosa a Deus que era, sabia da grande felicidade que Ele me destinara e estava certa quando me orientava para que rezasse pela vinda do Messias, pois sabia que Deus atenderia as minhas preces. Ah, estivesse Ela presente, quanto se alegraria por mim! Assim, José tinha em mente aquelas palavras de sua mãe, não compreendendo, todavia, ter sido Ela feita coparticipantes daquela graça que Ele recebera de Deus. E admirava as virtudes de Raquel, sua sabedoria e prudência e não lhe haver dito tudo sobre o fato, mas de ter apenas nele desenvolvido aquela ânsia e esperança em termos de vinda do Messias, e de ter somente feito com que Ele clamasse por essa vinda. E o Santo contava tudo isso para Maria, dizendo, Tivesse minha mãe tido a sorte de poder viver presentemente, e de poder conhecer-Te como minha esposa, seria tomada de imensa alegria. O Senhor, porém, teve por bem que ficássemos sós, e pobres, e que permaneças desconhecida de todos. Eu, que tenho a felicidade de conhecer-Te e desfrutar de Tua companhia, não sei como agir para servir-Te condignamente. Peço-Te que sejas complacente comigo e que perdoes minhas faltas e, ainda mais, que agradeças em meu nome a Deus, pois que, pessoalmente, não sei como fazê-Lo. Maria recebia essas palavras com muita humildade e lhe pedia para que não a cobrisse de tantos louvores, pois, embora ela os endereçasse a Deus por sua vez, sentia-se algo embaraçada, uma vez que se tinha pela menor das criaturas do Senhor. Era agora José quem se embaraçava e se constrangia em fazer elogios, pois tinha para si que nada mais tinha feito que não fosse louvar ao seu Deus e à sua esposa. Todavia, para ser-lhe agradável, calava-se e permanecia apenas em seus louvores ao Deus menino, e Maria se mostravam satisfeita e feliz com isso. Entretanto, ele não deixava de louvá-La interiormente, ou em sua ausência, mas sempre com muita cautela e prudência para que ela não o ouvisse. Quando lhe perguntavam sobre seu comportamento com ele, dizia nada mais ter a desejar, que nela encontrava todas as qualidades e virtudes características de boa e leal esposa, mantinha outras opiniões para si mesmo, pois essa era a vontade dela. CAPÍTULO 5 — OS PREPARATIVOS PARA O NACCIMENTO DE JESUS Estando próxima à época em que Jesus deveria nascer, José refletia sobre como deveria portar-se durante aquela ocasião e sobre o que deveria ser feito em termos de preparativos. Ficava cada vez mais solícito e prestativo, e seu coração se inflamava de amor e desejo de ver logo presente o Messias prometido pelo qual tanto suplicar a Deus. Perguntava frequentemente a Maria como fazer e como preparar-se para seu nascimento. Ela lhe respondia que das coisas necessárias para o evento já havia preparado todos os panos de linho imprescindíveis. O Santo decidiu então fabricar um pequeno berço que servisse para o repouso do Unigênito. E dizia a Maria, que não desejava contrariá-lo naquela empreitada, É bem verdade, Maria, que nossos braços seriam o melhor leito possível para o Divino Redentor. Mas, mesmo assim, devo também providenciar o berço, para que ele lá repouse durante a noite, ou até mesmo durante o dia, quando estivermos ocupados com nossos afazeres. Ele empenhou então todos os seus conhecimentos profissionais de artesão para que o pequeno berço ficasse bonito e cômodo. Durante a fabricação da peça, o Santo chorava lágrimas de alegria, só de pensar que fabricava algo que iria servir ao Menino Jesus. E dizia muitas vezes para si mesmo, E é nesta pequena cama, tão simples e tão pobrezinha, que irá descansar o Rei do Céu e o Senhor do Universo. E, assim pensando, passava para aquele seu estado de êxtase e seu espírito se inundava de alegrias, participando dos altíssimos mistérios da vida do Deus encarnado. Retornando a si, ia ter com Maria e lhe contava tudo, quando então, em conjunto, agradeciam a Deus pelos contínuos favorecimentos que lhes fazia. Depois disso, voltavam às suas tarefas. Maria já tinha conhecimento de como seria o nascimento de Seu Filho, de toda a pobreza envolvida na ocorrência e de que tudo aconteceria sem a menor comodidade e até mesmo com carência de coisas absolutamente necessárias. Contudo, nada disso comentou com José, pois sabia ser essa a vontade do Senhor. Ele, por seu lado, acreditava que o nascimento se daria naquela casa onde habitavam e tratava de providenciar o que julgava necessário. Tais preparativos irmãos agradavam sobremaneira a Deus e muito especialmente a Maria que, de sua parte, testemunhava constantemente a gratidão de José. E o Divino Menino, também, não cessava de encher o Espírito do Santo com novas graças e favorecimentos ainda maiores. Ao mesmo tempo em que desfrutava de tão grande alegria, ocasionada pela proximidade do nascimento de Jesus, José tomou conhecimento de um edital do Imperador Romano, que ordenava a todos os súditos que se registrassem em suas cidades de origem e que, mais uma vez, se reconhecessem como submetidos a Roma. O aviso preocupou e aborreceu o santo, pois ele deveria dirigir-se a Belém, de onde era sua família, com exceção de seu pai. Ele se dirigiu imediatamente a Maria e lhe relatou a respeito daquela publicação oficial. Eles se lamentaram e preocuparam pela necessidade de terem de realizar a viagem naquela estação tão severa do ano, especialmente porque Maria já estava prestes a dar à luz. Ela, entretanto, procurou confortar seu marido lembrando de que deveria estar sempre pronto para atender as instruções divinas e reconhecer, naquela ordem do Imperador, verdadeiramente um comando do Rei Supremo. José se mostrou resignado com essas palavras, mas se via em situação bastante aflitiva. Não aceitava a ideia de deixá-la sozinha e não queria estar ausente durante o parto. Por outro lado, levá-la seria problemático, pois temia por ela durante o longo percurso, e poderia também acontecer de que tivesse o parto durante a viagem, fora das comodidades de sua casa, fato que representaria sério problema. Depois de muito conversarem a respeito, decidira ouvir qual seria a vontade de Deus nesse sentido. Maria lhe disse o que sentia intuitivamente, ou seja, que ela deveria acompanhá-lo fosse quais fossem os problemas envolvidos. E essa posição ia também de encontro às ideias de José. Naquela noite, o Anjo apareceu para o Santo e lhe disse que eles deveriam seguir o que haviam combinado, pois essa era a vontade do Senhor. José ficou muito satisfeito com a notícia e contou logo para Maria, que também muito se alegrou de sua parte. E ambos renderam então graças ao seu Deus. José disse a ela, Tenho como certo de que o Verbo encarnado não virá à luz até que tenhamos retornado à nossa casa, pois é sua vontade que me acompanhes a Belém e não é de se acreditar ser seu desejo nascer fora de casa. Embora tenhamos lá muitos parentes e amigos que nos acolherão amavelmente, creio não ser seu desejo vir ao mundo lá, mesmo porque muitos fatos maravilhosos e miraculosos acontecerão no dia do seu nascimento. Maria não respondeu. Inclinou levemente sua cabeça e disse que, havendo já o Redentor determinado local e a maneira do seu nascimento a eles competiam somente estarem preparados para recebê-lo e adorá-lo nesse lugar, e que ela deveria tão somente levar os necessários panos de linho que havia confeccionado. Ao santo nada mais restava que se submeter às ponderações prudentes de sua esposa, das quais reconhecia a propriedade, mas se afligia de qualquer maneira em pensar que o Messias, nascendo fora de casa, iria passar por muitos inconvenientes, até mesmo em virtude da severa estação do ano em que se encontravam. E dizia para o Verbo encarnado, ó, meu Deus, feito homem para nos salvar, que eu não vos veja nascer fora de nossa casa, sofrendo de frio e com desconfortos. Dai a mim tais agruras e incômodos. Concedei-me a graça de nascer depois de nosso retorno, quando então poderei providenciar a tudo o que vô seja necessário e à vossa santificada Mãe. Caso contrário, como poderei agir nesse sentido e como aguentará meu coração todas as atribulações advindas. O santo temia que o Redentor pudesse, e até mesmo desejasse, nascer fora de casa, em razão das palavras ditas por Maria nesse aspecto. De qualquer forma, o fato lhe parecia muito estranho. De outra parte, tinha esperanças de que tal não acontecesse. E a dúvida o angustiava e preocupava. Por um lado muito lhe agradava a companhia de sua esposa, mas por outro se amargurava com seu eventual desconforto e sofrimento durante o percurso. E ele desabafava suas preocupações com ela, que sempre o confortava e a animava. Acertado o dia da partida, saíram de viagem, tendo já realizado suas preces e orações para que Deus os protegesse e amparasse durante o percurso a fazer. José dizia, ó! Temos permissão de viajar com segurança e alegres, pois levamos junto o Verbo encarnado. Quem imaginaria que Tu conduzes o grande Filho de Deus em Teu ventre? Que grande tesouro temos a ventura de levar conosco? Maria permanecia muito concentrada e contemplava aquela grandeza de Seu Filho Divino e se preparava para o parto que sabia estar bem próximo. Tratava com Ele e realizava atos de gratidão em Seu louvor, de agradecimentos e de amor que tinha por convenientes e que lhe eram sugeridos por Seu Coração. Fazia muitos pedidos em favor da humanidade em geral, mesmo antes que Ele saísse de Suas entranhas. E José se maravilhava ao vê-La nesses profundos e concentrados silêncios. E Deus não tardou em fazê-La ciente do fato de que Sua esposa, mais que nunca, confabulava intimamente com o Verbo Divino — prestes a deixar Seu ventre virgem humano — motivo pelo qual aproveitava a Ela, ao máximo, aquela união tão particular, e tão estreita, e se preparava assim para a grande ocasião do parto. José, entendendo tudo isso, chorava de alegria. Na difícil viagem de Nazaré a Belém, não levaram outras provisões além das que Maria tinha por absolutamente necessárias. E caminhavam completamente absortos, contemplando e se maravilhando com o grande tesouro que transportavam. José se ajoelhava com frequência e adorava o Verbo encarnado, com profundo sentido de veneração. Seu coração se encontrava em meio a um mar de alegrias, embora tomado do forte sentimento de dor por ver os sofrimentos que Maria deveria enfrentar naquela tão severa estação do ano e na viagem tão difícil. Aves apareciam para cantar harmoniosa amenente com eles os cânticos de louvor que entoavam para o Criador. Tudo isso era de muito agrado para o Santo, embora tivesse também de passar por alguns dissabores durante a viagem. Com frequência, encontravam outros homens em viagem pelo mesmo motivo que José, e alguns deles o trataram como se fosse irresponsável por levar sua esposa junto, já em evidente ocasião de parto, não faltando até mesmo os que o nominassem de indelicado e impiedoso até. O Santo não lhes dava respostas, mas as acusações o envergonhavam sobremudo. Esse sacrifício Ele oferecia ao Senhor, tudo tolerando com grande paciência, sem quaisquer ressentimentos com as pessoas. Uma vez passados os incidentes, Maria o confortava e o animava a sofrer ainda mais pelo Verbo encarnado e dizia então ao Santo, ó, minha Querida. Essas pessoas me tratam assim com toda razão. Mas desconhecem o tesouro que levas contigo e também que eu, ao levar-te comigo, atendo à vontade divina. Mesmo assim, Suas palavras me ferem com se fossem espadas, pois vejo muito bem todos os Teus sofrimentos. Ela, todavia, lhe assegurava estar muito satisfeita em poder sofrer, pois assim estava atendendo à vontade de Deus, fato que tranquilizava José. Não faltavam também pessoas que tentassem pressionar no sentido do retorno de Maria e para que José prosseguisse a viagem sozinho, pois afirmavam ser uma irresponsabilidade total permitir que ela, no estado em que estava, o acompanhasse durante o resto da viagem. José, embora afrontado, não lhes respondia. Maria, de sua parte, inclinava levemente a cabeça e agradecia aquelas pessoas, e todas elas terminavam por envergonharem-se e por admirarem Sua firmeza de propósitos. Ela então orava para Seu Filho Divino, por todas elas, e pedia que Ele lhes concedesse luz e graças em Seus Espíritos, além de uma boa viagem. E assim, todas foram favorecidas. Maria e José realizavam frequentes paradas em sua caminhada, quando então cantavam louvores ao Verbo Encarnado. José, olhando os campos, dizia, Maria, minha querida, tudo o que vemos foi criado por esse Deus que levas em Teu ventre. Por isso, peço-Te que cantes hinos de louvor em meu nome, reverenciando as Suas infinitas sabedoria e criatividade. Maria atendia ao Seu pedido e cantava, com extrema doçura, cânticos que levavam o Santo a um daqueles Seus estados de êxtase profundo. Muitos foram os sofrimentos e atribulações passados por Maria e José durante a viagem, causados pela sua extrema pobreza e pelas agruras da estação do ano. Todavia, foram também muito grandes as alegrias causadas em seu espírito pelo Verbo Divino, sendo que, mesmo frente a todos os sofrimentos, eles se mostravam sempre contentes e satisfeitos, pois estavam cumprindo com as vontades do Senhor. CAPÍTULO, VI. OS HABITANTES DE BELÉM REJEITAM O CASAL. Tendo eles chegado a Belém, renderam logo conjuntamente suas graças ao Senhor que até lá os havia conduzido com segurança e felicidade. O Santo acreditava poder encontrar imediatamente local conveniente para repouso de Maria, e também para ele, necessitados de descanso que se encontravam, sem falar no frio que enfrentavam. Em tais condições, entraram finalmente na cidade em hora já tardia da noite. Belém estava repleta de forasteiros e os albergues se encontravam lodos lotados, justamente pela grande afluência de pessoas de fora, que lá se encontravam pelo mesmo motivo que José. Ele imaginara poder passar aquela noite em um desses albergues, e que pudessem repousar e recuperar suas forças depois da exaustiva viagem que tinham feito. No primeiro deles não encontrou qualquer disponibilidade de lugares e esse fato muito afligiu, pois Maria se mostrava deveras cansada. Foram a outra hospedaria noturna e lá também não existiam em leitos vagos. Com crescente preocupação, José esperava ainda poder encontrar algo em algum outro lugar. Essas buscas se houdas, porém, o envergonhavam sobremaneira, pois Maria se fatigava ainda mais com elas. Apesar disso não desistiam da procura, embora nada encontrassem mais uma vez. Aumentava a preocupação do Santo por ver que não eram aceitos em lugar algum, transidos de frio e cansados que estavam. Ele transmitia a Maria essa sua aflição e ela não deixavam de confortá-lo dizendo que tudo o Altíssimo permitia para os seus fins. Mas o aflito José dizia com lágrimas, é mesmo possível à esposa minha, que não exista local algum para o repouso do Senhor do Universo. Meu Deus, como sofre meu coração! Decidiram então buscar lugares junto aos parentes de José. Maria. Mas, essas esperanças foram também em vão. Maria, como se sabe, estava plenamente ciente de tudo o que deveria acontecer. Mas, nada dizia ao seu marido e deixava que ele tentasse solucionar o problema à sua maneira, pois tinha certa ser essa a vontade do Senhor e do seu filho. Foram a vários lugares — casas de parentes e amigos — mas nada conseguiram, pois estavam repletas e as pessoas muito estranhavam seu tão extremo estado de pobreza. Certas delas, que os haviam visto vagando de cá para lá, chegaram mesmo a chamá-los de vádios, por estarem circulando pela cidade em hora tão imprópria e inusitada da noite com um tempo tão desfavorável. Eles suportavam todos esses sofrimentos com heroica paciência e mantinha encerrada em seu coração toda aquela aflição que tinham. José pediu então para Maria que suplicasse ao seu divino Filho no sentido de reele providenciar algo para eles, uma vez que, sendo já tão tarde, ele não mais sabia como agir. Maria procurava confortá-lo e o exortava a sofrer com paciência e a tolerar aquela falta de cortesia toda. Ele deveria guardar a ação da Divina Providência e aceitar o que o Senhor havia previamente determinado. José, pessoalmente, se acomodaria à situação, qualquer que fosse ela, mas dizia, quem imaginaria que tantas pessoas, que vieram para cá como nós, tenham conseguido lugares para repouso e que somente nós dois sejamos sempre recusados. O meu coração sofre ao ver-te, minha querida, passando por tantas necessidades sem que eu possa fazer algo para teu repouso e proteção contra o frio. Entretanto, se o Deus menino passa também por todos esses dissabores devemos nós também poder aguentá-los. Maria tratava de dar-lhe algum conforto e de animá-lo para que sofresse tudo aquilo com alegria e por amor ao Deus que tinha em seu ventre, dizendo como deve sofrer o Verbo encarnado vendo a ingratidão das pessoas desta cidade, nenhuma das quais mostra disposição em recebê-lo em suas casas. Sendo já tarde da noite, e sem qualquer lugar para repousarem, acabaram por ficar muito aflitos e sem saber como deveriam agir naquelas circunstancias. É fácil imaginar-se a preocupação de José, que sabia ser sua esposa a mulher que conduzia o Unigênito em seu ventre, ela e nenhuma outra no mundo. Maria, de seu lado, absorvia-se completamente em tratar com seu Filho Divino e clamava para que ele viesse à luz o mais rapidamente possível, para benefício de toda a humanidade. Nesse instante, Deus provocou uma inspiração em José e fez com que se lembrasse da existência, vida, não muito distante de Belém, de uma pequena gruta que normalmente servia de abrigo para animais de camponeses das Redondezas. O Santo decidiu então que eles deveriam dirigir-se para lá e assim não ficassem aquela noite ao relento. Com grande preocupação falou com Maria a respeito e ela tranquilamente concordou com sua decisão. E assim fizeram. José chorava aflito e explicava ao Verbo encarnar nos seus sentimentos, ó, meu Divino Redentor! Quem iria imaginar que vós, e vossa Divina Mãe, fossem reduzidos a tal estado de pobreza, vida, sem mesmo um lugar para repousarem em privacidade, e que viessem a ser obrigados a pernoitar em abrigo destinado a animais. Com certeza as minhas culpas e minha incapacidade são as causas de tão grande indignidade e tão grandes sofrimentos. Mas o Verbo Divino o consolava, e também a sua Divina Mãe, iluminando-os interiormente para que sofressem reconhecendo ser essa a sua vontade para aquela ocasião. Chegados à procurada gruta, encontraram-na vazia e desocupada. Ao entrarem sentiram-se subitamente alegres, como se estivessem em algum palácio. José pôde então imediatamente reconhecer a vontade de Deus em tudo aquilo. Juntos renderam graças ao Senhor e seus corações se encheram de júbilo. Ali se restabeleceram e se fortificaram, e louvaram ao seu Deus admirando-o e respeitando suas acertadas decisões. José manifestou a Maria a grande alegria que tinha e ela nisso viu motivos para animá-lo a sofrer sempre com satisfação, pois que Deus tanto os favorecia. José então dizia, querida esposa, é mesmo verdade que Deus se mostra extremamente condescendente em sua recompensa por todas as atribulações que tivemos e pelo muito que temos sofrido em razão de nosso amor por Ele. Quero que Ele venha a ser conhecido, reconhecido e venerado por todos. Entretanto, ao vê-lo assim rejeitado e que Tu, escolhida que foste para Sua Mãe, também foste recusada por aquelas pessoas — objeto de respeito, consideração e amor — que deveria acontecer. Então me vejo tomado de forte sentimento de dor e de revolta vendo tão grande falta de consideração e tão imensa ingratidão por parte delas. De minha parte, nada tenho a queixar-me, pois sou merecedor de tudo isso. Mas que tais atitudes tenham sido dispensadas a Ti, e ao Teu Divino Filho, parece-me inconcebível mesmo. Meu único consulo é pensar que tudo tem acontecido em razão da vontade do Senhor e de Suas inexplicáveis finalidades, conforme sempre tenho ouvido de Ti. José teve então por bem acender algum fogo para aquecer Sua Esposa, e o fez da melhor maneira ao seu alcance, dentro daquela miséria e pobreza que os caracterizava, confortado e resignado por ser aquela vontade de Deus. E Ele o bendizia e o louvava continuamente no interior de Seu Coração. CAPÍTULO 7 O NACCIMENTO DE JESUS Maria e José passaram algum tempo em colóquios religiosos e sentiam-se já algo recuperado em suas necessidades — dentro do que aquela sua pobreza permitia — quando então ela se retirou para um canto da gruta para passar a noite em orações e em sagrados colóquios com Deus. José fez o mesmo e permaneceu descansando sobre o chão, uma vez que não tinha qualquer outro conforto disponível. Sua esposa se encontrava totalmente concentrada e absorta, em elevada contemplação e já havia compreendido o ser chegada a hora em que deveria nascer o Redentor. E se mantinha observando o grande mistério. José adormecera após suas orações. Em seu sono, sonhava que o Redentor nascia ali mesmo naquela gruta e que dois animais viriam aquecê-lo, com seus hálitos quentes. Terminado esse sonho, e já no meio da noite, o Anjo lhe falou novamente, José, levanta-te rapidamente e adora o Redentor do mundo, pois ele já nasceu. Simultaneamente, ele se fez ouvir através de seu choro de criança. O Santo se levantou de súbito, comovido e alegre, embora também triste uma vez que o nascimento o encontrara dormindo. Viu logo o recém-nascido Salvador. Sua fisionomia irradiava uma claríssima luz, mais brilhante mesmo que a do sol, e a gruta toda se iluminaram com grande esplendor. José se colocou de joelhos, aos pés do Divino Menino, e o adorou com seu rosto colado ao chão. E, dada a imensa alegria que tinha, não sabia o que dizer e como comportar-se. Seus olhos lacrimejavam profusamente de alegria, embora também com tristeza por ter o Verbo encarnado nascido em meio a tanta pobreza e porque ele nada podia ter feito para evitá-lo. Realizava todos os atos possíveis de adoração, veneração e gratidão pelo nascimento de Deus que deveria redimir e salvar a humanidade. O Santo Menino fixou nele seus pequenos olhos e olhou para ele com grande ternura e amor, fato que provocou nele um súbito amor e inflamou completamente seu coração. E tudo isso aconteceu praticamente em um breve instante. Maria, voltando a si, pôde ver que já havia nascido o seu Filho, que era um Deus verdadeiro encarnado. E então adorou e realizou todos os atos de amor característicos das mães em relação aos seus filhos. Ao seu lado, José estava completamente absorto e admirado, com seu espírito inundado em um mar de alegrias, não podendo desviar seu olhar dos olhares amorosos que lhe lançava seu querido e amado Deus e Senhor. Sentia apertado seu coração por ver que ele estava no chão, completamente despido e tiritante de frio. Não ousava tomá-lo em seus braços, esperando que Maria o fizesse. Muito se maravilhava o afortunado José com o Divino Menino e nele podia ver toda a grandeza e majestade do Senhor. O menino Jesus olhava para a sua mãe como que para pedir que ela o tomasse em seus braços. José sentia por ele um grande amor e muita pena em vê-lo assim tiritando de frio. Coros angelicais cantavam em louvor e glórias ao Altíssimo, como que anunciando a paz na terra aos homens por ele amados. Embora não dando muita atenção a esses hinos, o Santo participava de tudo e se entretinha admirando e contemplando o Verbo encarnado, nascido em meio a tanta pobreza! Todavia, muito lhe agradavam aquelas festas todas e também os cantos entoados de júbilo pelos anjos e em glorificação ao Redentor. Teve visões esclarecedoras e tomou conhecimento dos motivos pelos quais o Salvador teria desejado nascer naquela gruta, pobre, completamente desconhecido e em total anonimato. Mantinha-se extraordinariamente atento a todas as ações de Maria, admirava a prudência, a graça, a humildade, a caridade e o amor que dedicava ao seu divino Filho, dizendo para si próprio, Desde quando eu mereço graça tão sublime como a de ter esposa e companheira que é mãe de um Deus, e poder observar e presenciar milagres tão esplendorosos! Que poderei fazer para mostrar-me devidamente grato por tanta misericórdia e benevolência do Senhor para comigo, servo ingrato que sou? Praticava também muitos atos de agradecimentos a Deus e ao Seu Redentor. Maria, então, tomou em seus braços o Deus nascido e o Coração do Santo teve consolo ao ver que não mais estava deitado no chão. Colocou-se Ele de joelhos em frente dela e assim adorou novamente ao Deus encarnado nos braços de sua Mãe. E Ele, mais uma vez, olhou para José com fisionomia alegre e sorridente, mostrando sua satisfação por encontrar-se finalmente no colo de sua muito querida e amada Mãe. Rejubilante em seu coração, e desfrutando muito daquela grande felicidade de sua esposa, dizia José, ó, meu Redentor! Como vos vejo satisfeito nos braços de vós a Mãe! E como a aveis coberto de virtudes e graças, participo da imensa felicidade dela, escolhida entre todas as descendentes de Adão, a quem elevastes a essa posição tão digna e sublime. Agradeço a escolha que fizestes de Mim para vós proteger, Rei Supremo. Dai-Me, pois a forma correta de agir, assim como as virtudes e a capacidade para exercer minhas funções da melhor maneira. O Santo ansiava para que todas as pessoas do mundo viessem adorar e reconhecer o Verbo como encarnado nascido naquela gruta para a salvação geral. Mas, não se realizando naquele momento esse seu desejo, o efetuaram mesmo muitos atos de gratidão em nome de todos, com os maiores afeto e veneração. Tais atos muito agradaram o Menino Deus que então sorriu e inclinou sua cabeça na direção dele, fato que muito o alegrou. E José assim se dedicou ao Redentor, para sempre, como se fosse verdadeiramente seu servo e escravo, renovando continuamente essa sua devoção, ó, meu Deus! De fato, haveis cumprido vossa promessa. Embora eu tenha aguardado por muito tempo, os atuais acontecimentos superam todas as minhas expectativas. Esperava pelo cumprimento dessas promessas desde a minha tenra infância, mas jamais poderia ter imaginado realidade tão sublime. Oh, como vos haveis superado no cumprimento delas! A mim cabe corresponder e servir em tudo o que vos tenho prometido, e espero a graça de poder seguir-vos fielmente e com perfeição. E, meu querido e amado Senhor, que eu me aplique todo a vosso serviço. E ele passou então a saudar Maria, não te dizia eu, minha querida, que o Redentor seria de beleza tão rara que encheria nossas almas de imensa alegria. E sua majestade e afabilidade nos conduzem a amá-lo e reverenciá-lo. Maria se alegrava vendo seu marido tão contente e agradecido ao Deus menino. E ambos então se uniram em louvores. E ela compôs novos cânticos para o Salvador nascido. Enquanto isso ele permanecia repousando em seu colo, mostrando-se extraordinariamente insatisfeito. Passado algum tempo, Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois sabia ser essa a vontade de Deus. Nessa ocasião, dois animais se aproximaram e, por orientação divina, passaram a aquecer do Salvador com seus bafos quentes, eram um boi e um jumento das redondezas. O fato causou grande surpresa a José, que se encontrava ainda ajoelhado, adorando-o, e ele pôde então contemplar mais um grande mistério que provocava maravilhosos sentimentos em seu espírito. Depois, também pastores se aproximaram — enviados pelo Anjo, e passaram a adorar e venerar o Santo Salvador. E José se surpreendia vendo aqueles homens simples assim agirem, embora ele se encontrasse naquele lugar tão pobre e miserável. Admirando as grandes obras do Menino Jesus, o Santo apreciava cada vez mais sua pobreza, pois notava que ela muito agradava ao Redentor. Observou também que a visita dos pastores foi de grande agrado para ele e pôde entender seu amor pela simplicidade e pelo simples, ele que era dotado de tanta sabedoria e majestade. E dizia, os sentimentos do Senhor são diferentes dos das demais pessoas, que nada mais conhecem e apreciam que não sejam as futilidades, as riquezas e o luxo. Vê-se perfeitamente que ele veio para a difusão de doutrina totalmente diferente daquelas que são praticadas. Mas, serão muito poucos os que o seguirão e a praticarão. Mas eu terei a felicidade de segui-la, pois tive a grande sorte de ser eleito seu protetor e de conviver com ele. Seguirei seus exemplos, ouvirei seus ensinamentos e espero tornar-me bom discípulo. Os pastores olhavam e adoravam ao Redentor e se mostravam imensamente alegres, desfrutando aquela doçura do seu Deus, e o Santo foi então levado a um daqueles seus êxtases, no qual lhe foram revelados altíssimos mistérios envolvendo o nascimento do Salvador naquela tão pobre gruta. Voltando a si, e tendo adorado novamente, notou que os pastores partiam para seus rebanhos, muito alegres e satisfeitos. José decidiu-se então por ir à cidade, a fim de providenciar alimentos para Maria e para ele mesmo. Ela se encontrava ajoelhada, contemplando o Verbo Divino encarnado, e ele aguardou algum tempo para solicitar-lhe seu acordo em partir. Ela então se levantou e tomou novamente em seus braços o Menino Jesus, ocasião em que José pôde falar-lhe. Ajoelhou-se, solicitou a bênção do Salvador e o Beneplácito de Maria, no que foi atendido. E então partiu para adquirir os alimentos necessários, embora se sentisse muito relutante em deixar o amado Menino. Andando, voltava-se continuamente em direção à gruta, onde deixara seu amado tesouro. E Maria permaneceu e deleitou-se com os colóquios que tinha com aquele seu tão amado Filho. Conforme suas condições o permitiam, o Santo providenciou o que julgava ser necessário e retornou apressadamente à gruta para ver novamente seu Redentor. Realizou contínuos atos de amor e gratidão. Ora chorava pelos sofrimentos do Menino, ora ria de alegria pelo nascimento pelo qual havia ansiado durante tantos anos. Chegando ao local, adorou novamente ao Deus Menino e saudou carinhosamente Maria, sendo por ela recebido com especial afeto. Ela agradeceu a sua solicitude e José externava o amor e prazer tidos em poder servir a ela e ao Menino Deus. Afirmava estar constrangido por, em sua tão grande pobreza, não poder efetivar tudo o que desejaria, dizendo, Tudo o que faço é somente movido pelo meu grande amor e pela vontade de servir. E Maria se mostrava muito grata por tudo e suplicava ao seu Filho Divino para que concedesse novas graças ao seu marido. O Santo preparou uma refeição frugal e ajeitou um lugar para que sua esposa pudesse sentar-se, ter algum repouso, e convalescer, pois estava muito fatigada em razão do cansaço da viagem e da infrutífera procura de lugar nos albergues da cidade. O Santo havia providenciado, na cidade e na volta, os materiais de que necessitava para confeccionar um assento para Maria, e também para que pudesse acender algum fogo no interior da gruta, tudo naturalmente dentro de suas parcas possibilidades. O Senhor lhe havia concedido poder adquirir pelos menos os mínimos indispensáveis para que eles pudessem manter-se durante algum tempo no local, tempo esse que seria objeto da determinação divina. Dessa forma, José se sentia muito grato e, embora nada mais pudesse fazer pelo momento, tinha para si que habitasse suntuoso palácio, pois ali estava toda sua fortuna, seu imenso prazer, seu tesouro, sua verdadeira riqueza, e toda a felicidade que poderia ter seu coração. Maria mantinha seu filho no colo e desfrutava de sensações que jamais poderão ser imaginadas e muito menos ainda entendidas. Ele, por seu lado, se alegrava em ver o menino em seus braços, desejando também fazer o mesmo, ou seja, tomá-lo nos seus. Mas, com se julgasse indigno, não ousava pedir isso a Maria. Somente confabulava com Deus interiormente, dizendo, Ó, Deus encarnado! O grande o desejo que tenho em poder apertar-vos em meus braços. Mas, no colo de vós a mãe estáis muito confortável e alegre. Sei que não devo privar-vos dessa satisfação. Todavia, como vos dignais a estar algumas vezes na manjedoura, quem sabe vos digneis também a permanecer no indigno colo deste servo. Ah, como o meu coração amiceia por isso! Embora me saiba indigno, vos peço a graça em nome e méritos de vossa Mãe, minha querida Maria. Confortai, pois este vosso servo que vos ama tanto, anseia por vós e vos aguardai. O menino Jesus se alegrava muito com tais desejos de José e com suas solicitações. Maria, que penetrava todos os anseios dele, rezava e pedia para o Salvador que os atendesse. E ele não tardou em confortar o desolado José, manifestando seu desejo de estar com ele. E, assim, Maria o fez, com muito gosto, pois que ele merecia. O santo recebeu o menino Deus ajoelhado e o apertou fortemente em seu peito. Colocando sua cabecinha no ombro do santo, fez com que ele sentisse a plena satisfação em seu espírito e tivesse mesmo a impressão de guardar o maior tesouro do Paraíso em seus braços, o que de fato acontecia. E José entrou no mais forte estado de êxtase que já havia experimentado, pela imensa doçura daquele instante. Mais uma vez teve revelações sobre a vida do Redentor, conheceu profundo os mistérios e esse respeito e sua alma se engrandeceu com graças plenas. Podia então ver com mais clareza quanto sublime era a missão que Deus lhe confiara, a de ser marido de Maria I, por meio dela, ser pai adotivo do Verbo Divino Encarnado. Muita hora durou tal êxtase. Maria, de seu lado, adorava o menino Jesus, que repousava tranquila e serenamente no colo de seu pai. Ela se alegrava muito com as graças recebidas por ele, pois estava ciente de tudo, e rendia fervorosos agradecimentos a Deus. Desejava ter o menino outra vez em seu colo, mas se satisfazia em privar-se de tal encantamento, uma vez que seu marido o desfrutava naquele momento. E, se pudesse, faria com que todas as criaturas do mundo também participassem daquela tão grande ventura, tal era a sua caridade para com todos. Voltando a ser, José observou o divino menino que descansava em seu colo doce e tranquilamente. E chorou, tal a ternura que tinha, permanecendo absorto em contemplar a grandeza daquele Deus que apertava em seus braços. O menino acordou e passou a olhar amorosamente para Maria, mostrando o desejo de voltar para ela. José percebeu essa intenção e o devolveu a ela que, também ajoelhada, o recebeu com imensa alegria em seu coração, pois desejava ardentemente que isso acontecesse. O Santo agradeceu mais uma vez ao Senhor, pelo grande favorecimento recebido, e depois também a Maria. E os dois, em conjunto, agradeceram outra vez ao Salvador por todas aquelas graças que Ele lhes concedia. Dessa maneira, eram maiores as graças na alma de José e ele progredia em seu amor pelo Redentor. Tomava constantemente em seus braços, desejando assim permanecer para sempre. Entendia agora todas as coisas claramente e rendia suas graças ao amado Senhor. E Maria, que de tudo já sabia, também entoava tais agradecimentos em nome dEle. Muitas vezes, o Menino Jesus fixava seu olhar em seu Pai adotivo e, sorrindo, fazia com que ele sentisse sua voz, José, meu querido, quanto Te amo e quanto sou grato por Tua servidão e pelo Teu amor. Depois de minha tão querida Mãe, és mesmo a criatura que mais amo. A alma de José se desfazia em alegria ouvindo essas palavras e era tomado por intenso amor e grande gratidão. E agradecia frequentemente dizendo, ó, meu querido Jesus, és o único objeto de meu amor. É toda a minha riqueza, minha alegria, minha vida e minha paz. Depois de amo Tua Mãe, como a mais santa e mais digna de todas as criaturas atuais ou futuras. Eu a amo como cheia de virtudes que é, de graças, esposa e companheira, por mim recebida somente em razão da infinita bondade divina. Amo também todas as demais criaturas, como sendo elas fruto e obra do trabalho de Deus. E as amo em Ti, que é minha vida e minha verdadeira fortuna. Jesus se alegrava muito com essas manifestações de seu Pai querido e mostrava seu contentamento olhando-o com amor e enchendo seu coração de alegria e satisfação. Dessa forma o Santo, naquela gruta tão pobre e miserável, vivia alegremente com a Divina Mãe e o Divino Menino. Alimentava-se muito frugalmente, em razão daquela sua tão extrema pobreza. Muito frequentemente eram visitados pelos humildes pastores que, vendo-os em tal estado, deles se compadeciam e lhes davam alimentos para que se alimentassem. Eles aceitavam aquelas ofertas com muita humildade, tomando somente aquilo que lhes fosse estritamente indispensável, e nada mais. Nos primeiros dias após o nascimento do Salvador comiam muito espaçadamente, pois na maior parte das ocasiões permaneciam em elevada contemplação da Natividade do Unigênito. Sua rara beleza, graciosidade, gentileza e docilidade os haviam tomado por completo e eles, saciados espiritualmente, também assim se sentiam em termos corporais como se estivessem fartamente alimentados. Totalmente concentrados que estavam na contemplação do Redentor, parecia-lhes não poderem cuidar de quaisquer outros assuntos que não fossem de sua grande alegria com a presença física daquele seu tão amado e desejado Deus. José, com toda a solicitude, cuidava do provimento das necessárias condições de vida para que a Divina Mãe não sofresse e, tanto nesse sentido como nos demais, mostrava-se extraordinariamente atento e jamais faltava com suas obrigações. E assim ele se portou durante todo o tempo de sua permanência naquele local, especialmente nos oito dias que antecederam à circuncisão do Menino Jesus, ato que conforme rezava a Lei Mosaica e Mosaica deveria ser efetivado oito dias após o nascimento. CAPÍTULO VIII. A CIRCUNCISÃO E A ESCOLHA DE NOME. No oitavo dia após o nascimento do Salvador, José e Maria tomaram providência sobre a circuncisão do Divino Menino e para que lhe fosse dado um nome, tudo segundo a vontade do Senhor. O Santo procurou o quente direito e o conduziu à gruta, onde seria realizada a cerimônia. O sacerdote que levou se mostrou espantado com a extrema pobreza em que se encontravam, mas realizou os atos adequados para a situação, sendo que o nome escolhido foi Jesus. E ele se admirou muito com a extraordinária beleza do menino e também com a modéstia e formosura de sua Mãe. José se mostrava humilde e resignado com toda a sua pobreza, mas muito triste pelas dores pelas quais o Verbo encarnado passaria durante a cerimônia, suplicando para a pessoa encarregada que a executasse com um mínimo de dores para ele. Permanecia extremamente atento a tudo, admirando com amor e compaixão seu Divino Filho. E o sacerdote lhes perguntou então sobre o nome que haviam escolhido. José permaneceu calado, não ousando dizer o nome, esperando que Maria o fizesse. Entretanto, por orientação do Senhor, ambos pronunciaram simultaneamente o nome Jesus. A circuncisão foi realizada e o ministro determinou que o menino tivesse então aquele nome. No pronunciamento do nome Jesus, os Anjos Celestes se inclinaram reverentemente e o adoraram. E o mundo todo se alegrou e o adorou nas pessoas de Maria e José, e também do sacerdote, responsáveis que eram pela escolha e oficialização daquele nome. Até mesmo o inferno tremeu frente ao seu poder, embora lá não se soubesse sua origem. Maria e José foram tomados de inexplicável sentimento, mergulhando em profunda alegria. O próprio ministro, ao pronunciá-lo, sentiu-se estranhamento contente e tomado de profundo respeito. O santo, em especial, chorava alegre, mas, simultaneamente, tinha a pena do divino menino, que vertia lágrimas derramando seu preciosíssimo sangue. Ele oferecia essas lágrimas para o seu Pai Celeste, e o seu sangue para a redenção dos pecados da humanidade. Tais oferendas tinham o acompanhamento de Maria e José, que foram iluminados por Deus naquele instante e tiveram reveladas as razões das oferendas feitas por ele. José, acompanhando-o, ofereceu-se também todo e mostrou-se pronto para seguir a vontade divina em tudo e por tudo. O casal, com grande veneração, guardou para-se a preciosa relíquia representada pelo sangue derramado pelo Salvador e ela lembrava constantemente ao santo que ele, tão logo chegado ao mundo, já derramara seu sangue e o oferecera ao Pai Celeste. O ministro partiu então e José falou com Maria, que tinha Jesus em seus braços, e ambos trocaram ideias sobre todo o mistério daqueles acontecimentos e de como, em toda essa estranha situação, o Filho de Deus demonstrava desejar assumir a figura de um pecador. Admiraram-se da grande humildade dele e Maria compôs um cântico versando sobre a circuncisão ocorrida. Após isso, ela cantou suavemente e fez com que ele adormecesse em seu colo. Terminado esse doce canto, José passou para um daqueles seus estados de êxtase e nele foram revelados altos segredos sobre a circuncisão de Jesus, que foram mantidos para sempre em sua lembrança e foram motivações para sua veneração e devoção especiais. Voltando a ser, contou a Maria o acontecido e ambos, em conjunto, renderam graças a Deus e louvaram profundamente Sua infinita bondade, mostrando-se gratos pelas graças que Ele lhes concedia permanentemente. José continuava preocupado com a estada naquele lugar — onde eram grandes os sofrimentos de Maria e de Jesus — e pedia a Ela para que entendesse corretamente qual fosse realmente a vontade do Senhor, a de que eles deveriam retornar a Nazaré, para a maior comodidade de todos. Maria, embora de acordo com essa conveniência, manifestou-se contrariamente àquela volta imediata e lhe disse que ali deveriam permanecer por mais algum tempo, pois o Senhor decidirá lá realizar grandes milagres e maravilhas, das quais eles deveriam ser testemunhas, sendo que uma delas, como será visto, seria a chegada dos Reis Magos. José inclinou sua cabeça e concordou, mostrando-se preparado em obedecer àquela vontade divina. E disse, Tu sabes que, pessoalmente, nada tenho contra permanecermos aqui, pois todos os sofrimentos que enfrentamos — só me trazem alegrias. Sofro apenas vendo os sofrimentos e as tribulações do Nosso Jesus, e os Teus também, e esses fatos me trazem preocupações e tristezas. Mas, é meu consolo pensar que essa seja a vontade de Deus e que, portanto, deve ser minha também. Muito me aborrece, porém, vendo que passas por tantas necessidades e agruras. Maria gostava muito desse amoroso sofrimento de José, embora o exortasse a não se afligir por ela dizendo que, nesse seu sofrimento, via uma grande compaixão pelo tão querido Jesus, que passava por tantas agruras em sua tão tenra idade. José agradecia aquelas palavras e endereçava seus sofrimentos em benefício de Jesus, muito se entristecendo pela pobreza em que ele vivia. Muitas vezes se ajoelhava frente a Maria, que o tinha no colo, e falava com ele, tentando explicar o sofrer que tinha em vê-lo em meio a tantas atribulações. Jesus olhava para ele com um grande sentimento de amor e lhe dizia que tudo fazia voluntariamente no sentido de atender à vontade do Pai e para a salvação da humanidade, dizendo, muitos outros sofrimentos ainda me estão destinados no futuro, que desde já acedo prazerosamente, ansiando pelo momento em que mostrarei ao mundo quanto e como amo a meu Pai e à humanidade, pois foi justamente para a redenção de todos que desci do céu para a terra, que aqui me encarnei e abraçarei os sofrimentos que deverei ter para cumprir com a obra da redenção humana. Tais palavras confortavam o Santo, mas, ao mesmo tempo, o afligiam e preocupavam. Consolado por ouvir interiormente essas vozes do Verbo Divino, ele se enchia de alegria, confiança e fé. Preocupado, por estar ciente de que ele deveria enfrentar tremendos sacrifícios e sofrimentos, e morrer para cumprir aquela obra de redenção. Dessa forma, as alegrias e prazeres de José eram sempre acompanhados por outras tantas dores por ver que o Deus homem sofria, e muito deveria ainda sofrer, no futuro. Entretanto, era de tal forma resignada à vontade de Deus, que aceitava tanto uma, como outras, com aparência serena e até jovial. É bem verdade que chorava frequentemente, mas, por outro lado, se alegrava pelas graças que recebia e se contentava muito em ver o Salvador em forma humana cuja beleza o deixava estática — sentindo que seu coração se enchia com sua graça e amabilidade. Voltava-se então para qualquer outra preocupação, temendo manter seus olhos fixados naquele objeto tão amado e tão desejado por ele. E dizia para si mesmo, Vê que grande felicidade te coube! Que grande sorte a tua! Que imensa alegria é viver em companhia de Maria e do Messias, esperado por tantos séculos, e depois ser ainda premiado em ser Pai adotivo do Verbo Divino! Quantos patriarcas e profetas ansiaram por vê-lo e não tiveram essa aventura! E quantos suspiraram pela sua vinda! Davi desejava ardentemente poder estar em sua presença e beijar o local onde pisasse. Eu, além de vê-lo, posso desfrutar de sua presença. E mais, posso recebê-lo em meu colo e tenho a grande honra de ser seu protetor e provedor. Oh, que grande graça essa! Oh, dádiva jamais imaginada e nunca merecida por mim! Com essas palavras interiores, e tomado de grande amor e gratidão pelo Salvador, ele se ajoelhava frente a Maria e lhe solicitava para que também agradecesse. Em nome dele, pelos grandes favorecimentos que ele lhe dispensava, dizendo, Tu, muito digna Mãe do Redentor, faz-o por mim, agradece a nosso Deus, que se dignou a eleger-me para Teu companheiro e me elevou a tão extraordinário posto. Pessoalmente, não sei como mostrar-me devidamente agradecido em meio a tantas graças. Sinto-me embaraçado e confuso e não sei como agradecer favores tão especiais. Oferece, Tu, por mim, a ele a minha completa vassalagem, servidão e a mim mesmo, inteira. Dize-me também o que devo fazer para agradar ao nosso Deus, em que devo empregar-me, pois me vejo fora de mim ao levar em consideração essas graças tão elevadas e especiais. Querida Esposa, conheces bem quanto indigno sou, quanto insignificante e quão miserável. Faz-o por mim, portanto. Maria muito se alegrava com essa gratidão mostrada por seu marido e respondendo com muita humildade, muita prudência e muita graciosidade. Lhe asseguravam que eram muitos do agrado do Senhor aquelas suas expressões afetuosas e que ele, reconhecendo os benefícios e graças recebidas, se preparasse para o recebimento de muitas outras mais. E lhe prometia atender aos seus pedidos e realizar muitos atos de louvores e agradecimentos em seu nome. CAPÍTULO 9 A CHEGADA DOS REIS MAGOS José desejava ardentemente que todas as pessoas viessem reconhecer os grandes beneficias que Deus havia feito à humanidade ao mandar Seu Onigênito encarnar-se no Messias e assim redimí-la de seus pecados. Entretanto, vendo que as pessoas não o conheciam e não o compreendiam, sentia-se aflito e preocupado e pedia ao Senhor para que conduzisse o gênero humano ao reconhecimento dessas tão grande dádiva, que todas as pessoas se mostrassem agradecido e, mais ainda, que Seu Befeitor fosse adorado e respeitado devidamente. Esperava também poder ainda ver muitas outras obras prodigiosas do Altíssimo, ainda naquela gruta, conforme Maria o tinha já informado. Antes da chegada dos Reis Magos, certa noite o Anjo lhe falou, como sempre durante seu sono, sobre a vinda futura de três Reis do Oriente, que viriam adorar ao Redentor e oferecer ricos representes. E que ele deveria ficar muito satisfeito com isso, pois, através desse acontecimento que todos seriam satisfeitos, pelo menos em parte, todos aqueles desejos que tinha em seu coração e que assim seriam atendidas suas justas pretensões. Acordado, o Santo louvou e agradeceu ao Senhor, que se dignara atender Seus pedidos, e, tomado de grande júbilo, contou esses fatos para Maria que, apesar de ciente dos mesmos, nada demonstrou nesse sentido. Alegrou-se junto com ela e se mostrou muito satisfeita em saber que o Divino Infante seria adorado pelos Três Reis e que eles lhe ofereceriam presentes e sua avassalagem. E neles, a humanidade toda estaria reconhecendo e adorando ao Deus verdadeiro. E ambos então renderam muitas graças por tão grande acontecimento. Em seguida, José perguntou a ela se seria vontade divina que eles se deixassem encontrar em meio a tanta pobreza naquela gruta ou deveriam procurar maiores comodidades ou o local mais decente para receberem tão importantes personagens. Embora o Anjo lhe tivesse dito que eles viriam aquela gruta, ainda assim desejava saber de Maria se deveria tomar alguma providência. E ela, sabendo já de tudo, lhe respondeu que aquele lugar tinha o Beneplácito Divino e pediu ao Senhor para que lhes mostrasse Sua vontade a respeito. E o Deus Menino então manifestou Sua vontade nesse sentido e que eles deveriam mesmo permanecer ali e obedecer à vontade de Deus. Não deveriam ter qualquer preocupação com Sua pobreza, pois nela os Três Reis reconheceriam os imensos tesouros do Rei Supremo. Seu grande poder, iria adorá-Lo e a Ele oferecer Seus corações. José, com um misto de humildade e vergonha, ouviu atentamente a resposta e imediatamente se submeteu àquela vontade, sentindo-se ainda mais maravilhado com a grandeza das obras de Seu Deus. E vieram os Três Reis Magos, do Oriente, para a adoração do Menino Deus. José, vendo o que se passava entre eles e o Menino Jesus, permanecia estático e atônito. Teve grande respeito pela humildade, amor e devoção que mostraram e também pela dignidade, afabilidade e graça mostradas pelo Divino Infante naquela ocasião. E o Santo podia mesmo observar como eles se mostravam influenciados por aquela Sua graciosidade toda e de como foram iluminados e reconheceram a Divina Majestade, em volta naquela Sua aparência humana. E Ele desfrutava em ver tão honorificado o Seu Deus encarnado e também a feliz sorte dos Três Reis. Tendo eles adorado o Deus Menino e desfrutado de Suas graças em Seus alegres espíritos, passaram então a congratularem-se com a Divina Mãe e com Ele próprio, a quem invejaram a grande sorte, tendo também muito se alegrado por Ele. José falou-lhes somente algumas poucas palavras, todas elas, porém repletas de penetrante amor. E os Três Reis puderam então tomar conhecimento dos grandes méritos do Santo e entenderam com que grande dignidade ele havia assumido aquele posto tão difícil, e o tiveram por cheio de virtudes e qualidades. E pediram insistentemente para que rezasse, para aquele Rei, pela salvação deles próprios, e também de todos os seus súditos, pois ele tinha a grande felicidade de poder estar sempre em sua companhia e de desfrutar aquela sua tão adorável e amável presença. José lhes prometeu assim agir e lhes afirmou sua satisfação de que tivessem comparecido no sentido de reconhecer e adorar ao Deus verdadeiro. E então os Três Reis Magos partiram de volta para os respectivos reinos, após terem feito suas oferendas e de terem sido iluminados e brevemente instruídos, por Maria e José, a respeito dos mistérios envolvendo aquela nova fé. O casal permaneceu na gruta, junto com o Menino Jesus, quando o Santo se ajoelhou, com grande humildade e reverência, para adorar o Seu Salvador novamente. Nesse ato foi tomado de extraordinário êxtase no qual lhe foram revelados mistérios e segredos referentes à vinda daqueles reis e sobre quanto Deus havia operado em Suas mentes no interior daquela gruta. Foi informado também que, com o passar do tempo, a humanidade toda iria conhecer adorar ao Deus verdadeiro. O Santo muito se alegrou com as notícias e as contou para Maria, já ciente de tudo. E ambos rezaram então em conjunto. Em seguida, mantiveram-se entretidos conversando sobre a vinda daqueles reis e sobre o fato de que apenas êles, entre todas as pessoas do mundo, haviam sido considerados dignos para o conhecimento e a adoração do Deus verdadeiro, e mesmo considerando que o povo hebreu era o eleito de Deus, somente os simples pastores das Redondezas haviam sido escolhidos para aquela mesma tarefa envolvendo o Messias nascido. Estavam verdadeiramente surpresos com os acontecimentos e se maravilhavam com os caminhos e ações escolhidos pelo Altíssimo. E, por tudo isso, eles o louvavam através de efusivos agradecimentos. Observando atentamente os presentes deixados pelos três reis, José pôde entender perfeitamente seus significados ocultos. E muito se alegrou com eles, especialmente o incenso, do qual se serviram para honorificar o Menino Deus. Não deu grande atenção para o ouro, pois tendo escolhido livremente a pobreza, tinha aversão ao mesmo, utilizando-se de dinheiro tão somente para o absolutamente indispensável para a subsistência. Todo o restante foi destinado ao templo, no que atendia também à vontade de sua esposa. Ele se mostrava muito satisfeito com aquelas visitas e não se cansava de agradecer ao Senhor e de rezar pelos três reis, e Maria o acompanhava com gratuidade e devoção. E eles foram extraordinariamente felizes nos quarenta dias passados em Belém. O Santo recebia muitas graças e favorecimentos do Menino Jesus e o tinha frequentemente em seu colo, com sua cabecinha repousando em seu peito. O Menino lhe fazia muitas carícias de natureza infantil, ora olhando-o sorridente e amoroso, ora pousando sua divina cabeça em seu ombro, ora inclinando-a, como que agradecido por tudo que José fazia por ele. E, através de tais atos, o Santo recebia continuamente novas graças e se alegrava imensamente em seu coração. Seu espírito se inundava em um grande mar de alegrias, no qual ele se consumia em amor ao seu Deus, a tal ponto que permanecia estético por longos períodos de tempo, ocasiões essas em que Maria precisava mesmo como que acordá-lo para que se alimentasse e não se debilitasse demasiadamente naquele tão grande amor que o consumia. Ele, na verdade, nem mesmo se lembraria dessa necessidade, não fossem os insistentes pedidos de sua esposa nesse sentido. O Santo mostrava intenso desejo em transmitir a todos os que visitavam o Menino Deus as obras maravilhosas que o Senhor executava, e de fazer com que todos o pudessem conhecer — louvar e adorar, além de lhe prestarem suas homenagens e agradecimentos. Comunicava tais desejos a Maria e Ela prudentemente O aconselhavam a manter secretas as manifestações divinas que haviam acontecido, e que Ele transmitisse somente o necessário àquelas almas que os procuravam. Argumentava que o Deus encarnado agiria por Ele mesmo e se manifestaria para aqueles que fossem de Seu agrado, que iriam então corresponder devidamente àquela graça. Ele os iluminará. Dizia Ela, no momento, é melhor permanecermos somente maravilhados e calados, louvando, agradecendo e suplicando — através de amor e gratidão — por todas as faltas cometidas pelas pessoas. José se alegrava com isso e estava de pleno acordo com Ela. E agradecia, sendo que Maria o exortava então a render suas graças ao Senhor, que lhes concedia todas aquelas coisas. Repousando o menino na manjedoura, o casal se mantinha em conversas religiosas, relacionadas com as grandiosas obras de Deus, e o admirava. — Somente tendo pena pelo fato de Ele encontrar-se naquele local tão pobre. O Santo, nessas ocasiões, ansiava para que Maria o tomasse em seu colo, pois estava seguro de ser lá o local que Ele mais apreciava. É bem verdade, entretanto, que Ele frequentemente mostrava desejo de privar-se desse prazer, pois mesmo em sua tenra idade, já queria sofrer pelos pecados todos da humanidade, a fim de atender à justiça de Deus. Estando Jesus na manjedoura, algumas vezes José dizia para Maria, Minha querida Maria, não seria talvez melhor se me desse o Teu Filho, e que o mantivesse em meu colo e que Ele assim ficasse algo mais confortável, e eu também com isso me alegrasse. E ela, com suas características prudência e sensibilidade, lhe respondia que, querendo Jesus sofrer aquele desconforto, desejava que eles o acompanhassem em seu sofrimento. Queria que também sofressem por verem o seu sofrimento e que ficassem também privados do contentamento de tê-Lo em seus braços. José inclinava então humildemente sua cabeça e se resignava à vontade de Deus, dizendo, de minha parte, sofro voluntariamente ao privar-me dessa alegria. Entretanto, aborrece-me o desconforto de nosso querido Filho, e isso muito me sensibiliza. Desejaria sofrer, e até mesmo muito, para que Jesus não sofresse. Mas é grande a minha tristeza quando vejo o Nosso Salvador e Redentor padecer em tão tenra idade. Maria sofria muito ela mesma, pois sentia tais padecimentos de Jesus em dose muito mais alta, porque também o amava mais intensamente ainda. Contudo, ainda consolava seu marido e o animava sofrer resignadamente, uma vez que isso era do agrado do Senhor. E dizia, Sabes, meu caro José, que no meio de tantas alegrias que temos, Deus nos faz também passar por agruras como esta. E não é nada fácil estar presente aos sofrimentos do nosso querido objeto de amor, principalmente por ser Ele tão digno, como é o Nosso Jesus. Com tais palavras, o Santo chorava e respondia, Sabes, Maria, que passo por sofrimento duplicado. O de ver nosso querido Jesus em padecimentos e também em presenciar esses Teus sofrimentos, Tu, a quem amo intensamente como sendo Sua Mãe e Minha Esposa e Fé ou companheira. Esse meu amor é também por todos os beneficias que recebi por Teu intermédio, pelas muitas graças que pediste ao Senhor por mim e pela grande misericórdia que tens comigo. Também, como criatura amada e favorecida por Ele que és. cheia de graças e de virtudes. Podes assim imaginar o meu compadecimento em ver-Te sofrendo, Tu que és por natureza tão gentil, tão nobre e tão delicada. Maria, embora entristecida com essas palavras, mostrava a José que muito lhe agradavam o Seu afeto e Sua bondade para com Ela. E Ele se contentava em saber que Seu amor a agradasse — pois humildemente disso não se achava digno — e se entusiasmava, dizendo para si mesmo, uma vez que à Mãe Divina agradam o meu afeto e à sinceridade do meu amor, certamente agradarão também ao Seu alho e meu Salvador. Portanto, que grande felicidade a minha, uma vez que esses meus sentimentos são de agrado para pessoas tão dignas e tão sublimes. CAPÍTULO 10 – JOSÉ NA APRESENTAÇÃO DE JESUS AO TEMPLO Tendo passado quarenta dias do nascimento de Jesus, Maria pôde entender seu desejo em ser apresentado no Templo conforme as prescrições da lei de Moisés. Na noite anterior, o Anjo já havia também falado a José da Vontade do Altíssimo em termos daquela apresentação, como de hábito, e que Jesus fosse então resgatado, através da costumeira soma em dinheiro. E que José e Maria deveriam se encarregar da apresentação. Acordando, o Santo revelou a Maria as instruções que havia recebido. Assim, eles tiveram por bem deixar Belém e ir para Jerusalém para o cumprimento da tarefa. De certa forma, penalizaram-se em deixar aquela tão amada gruta, pois, de um lado, ali acontecera o grande mistério do nascimento de Jesus e, de outro, era naquele local que desfrutavam as mais queridas delícias do convivir com seu amado Filho. Todavia, sentiam-se também alegrados, pois ele não mais estaria sujeito a tantos desconfortos e misérias. Assim, com muito entusiasmo, abandonaram a gruta querida e se dirigiram a Jerusalém. Maria acomodou Jesus em seu colo, enquanto José carregava a preciosa relíquia do sangue colhido durante a circuncisão e levava uma pequena trouxa contendo as mais necessárias coisas para a viagem. Antes de partirem, adoraram conjuntamente o local de nascimento do Salvador, onde havia ficado também após o parto. Cantaram novos cânticos de louvor ao Deus encarnado e solicitaram suas bênçãos. Com a proteção divina, e carregando o Deus menino, partiram para Jerusalém, acompanhados de grande multidão de anjos do Céu. Embora fosse inverno, o dia era extremamente agradável e o ar suave, pois a Divina Mãe assim o havia solicitado, a fim de que aquele seu Deus, e Filho, não sofresse muito frio em sua primeira viagem. Dessa forma, ela comandava o tempo, Rainha e Senhora de todas as coisas que era — domínio decorrente de ser a Mãe do Salvador e Redentor. As condições climáticas agradaram muito a José, pois atendiam também aos seus desejos de não serem demasiadamente severas para o menino, embora bastante rígidas. O casal caminhava junto com seu querido Jesus, jubiloso e alegre, em razão do inestimável tesouro que portava. Nenhum dos dois sentia qualquer cansaço ou tédio durante o percurso que faziam, mas grande alegria, tendo sido espectadores de vários prodígios que o Senhor promoveu através de suas criaturas, como sejam plantas e animais. Por exemplo, árvores se inclinavam em reverência ao seu Criador, e dela saíam bandos de aves cantando harmoniosamente em louvor a Ele. José observando atentamente esses fatos, voltava-se para Maria, dizendo, observa, Maria, como até mesmo os seres inanimados e os animais irracionais se inclinam e homenageiam seu Criador. Mas os homens, para cuja salvação Ele veio, permanecem indiferentes, e são muito poucos os que o conhecem. Tais palavras eram acompanhadas de lágrimas e suspiros, e Ele acrescentava ainda, felizes e bem-aventurados somos, escolhidos para essa tão grande felicidade, não só de podermos tê-Lo conosco, mas também em podermos conhecê-Lo. Devemos nos sentir gratos ao Senhor por todas essas graças das quais podemos participar. E Maria então compunha e cantava novos cânticos de louvor e o Santo passava para aquele seu estado de êxtase característico, em razão de todas as alegrias que tinha. Às vezes, paravam — não por cansaço — pois não o tinham, mas sim porque o Menino Deus deseja alegrar plenamente Seu Pai adotivo, indo repousar em Seu colo. E disso o tornava sua mãe ciente, que então o transferia para os braços de José, privando-se ela mesmos desse prazer. O Santo, por seu lado, embora o desejasse ardentemente, não ousava pedir essa concessão à sua esposa. Somente orava fervorosamente, no íntimo de seu coração, para que Deus atendesse aquele Seu desejo. E Ele então o recebia em Seu colo, ajoelhado, com grande afeição e devoção. Rejubilava-se, alegrava-se e se inflamava todo em amores, e as chamas desse amor podiam até mesmo ser notadas em sua fisionomia, pois Maria, nessas ocasiões, o via todo iluminado, e, sobretudo até mesmo formoso. E o Senhor fazia então com que visse também a rica alma do Santo, seus muitos méritos e virtudes, e isso provocava nela alegria inexplicável, que a levava a agradecer a Ele a graça de ter-lhe concedido marido tão puro, santo e coberto de qualidades e merecimentos. E ela dizia para José, Meu caro José, se soubesses quanto maravilhosa é uma alma cheia de virtudes, de graças e de merecimentos, com certeza te espantarias. E lhe contava sobre as belezas de uma tal alma, embora sem dizer-lhe que se referisse especificamente à dEle. Falava somente em sentido amplo e geral, de uma alma que contasse com a graça e a amizade do Senhor. O Santo ouvia com a máxima atenção e desejava, em seu íntimo, que se tratasse de sua alma. Voltando-se para ela, ele dizia, Ó, minha querida Maria, clamo ardentemente para que minha alma venha a ser como essa de que falaste. Por esse motivo, peço-Te para rezares ao Senhor no sentido de que Ele me conceda essa graça tão elevada. E Maria então dizia, Louvemos a Deus em conjunto e sejamos gratos por ter Ele sido tão bondoso nos concedendo tantas misericórdias e tão grandes favorecimentos e eles então assim agiam. Maria acompanhava de perto as oferendas que Seu Filho fazia para o Divino Pai e, com muita frequência, dizia para José que o acompanhasse nesses oferecimentos, e também nas súplicas todas que Ele fazia a Seu Pai, muito glorificantes na verdade. E o Santo lhe pedia então para que o ensinassem quais as coisas que deveria fazer para agradar ao Pai Celeste e ao Seu Filho. Ela o atendia nesses pedidos e muito assim o alegrava, e Ele se mostrava sempre grato nesse sentido. Dessa forma, caminhavam os percursos a fazer, ora cantado em louvor ao Senhor, ora conversando sobre Suas misericordiosas obras, ora ainda empregando parte do tempo em assuntos religiosos ou admirando as obras do Altíssimo. Acima de tudo, entretanto, mostravam-se gratos por tudo o que Ele lhes concedia de alegrias e pela salvação do gênero humano. Chegados a Jerusalém, prepararam o necessário para a apresentação de Jesus e Seu devido resgate. José providenciava tudo com a máxima solicitude, quais sejam as duas pombas e as duas rolinhas para a mãe e cinco moedas para o filho, como de hábito. Nessa ocasião, houve de mais uma vez admirar as muitas virtudes de Maria e a grande humildade que punha nas tarefas de purificações — como feitas pela demais mulher embora fosse isenta de quaisquer máculas e extremamente cura. Admirou-se também da extrema humildade mostrada pelo Salvador, que desejava ser apresentado e resgatado como as demais crianças. O Santo se maravilhava com tais acontecimentos e os mantinha em seu coração. Meditava também sobre sua vida e recordava as ações praticadas pelo Salvador e por sua Mãe, tanto no presente quanto no passado. Foram então para o templo, junto com o menino Jesus, e lá entrando foram imediatamente recebidos, com grande amor e carinho, pelo já encanecido Simão e também por Ana, agora profetisa, pois ambos, sob a inspiração do Espírito Santo, haviam se dirigido ao templo a fim de poderem ver cumprida a promessa de que veriam o Redentor antes de suas mortes. Uma vez feitas as cerimônias de purificação de Maria, conforme as prescrições da lei, Simão tomou Jesus em seu colo, para oferecê-lo ao Senhor. E tendo recebido o Messias em seus braços, sentiu-se pleno de alegrias, sentimento esse também fruto do Espírito Santo. Reconhecendo sua voz, compôs então o cântico Deixai agora Senhor, que o vosso servo possa morrer em paz, e mesmo clamar por sua morte, após ter recebido de vós a graça que lhe fora prometida. O Santo observava com muita atenção a todos esses acontecimentos e pôde ver que o Deus menino resplandecia em claríssima luz. Cheio de alegria! Passou para um daqueles seus estados de êxtase, no qual lhe foram revelados os mistérios envolvendo a apresentação do Redentor ao Templo. Havendo Simão desfrutado, por algum tempo, da presença do Salvador em seus braços, Maria o resgatou com as cinco moedas tradicionais. Simão o devolveu então para ela, e Jesus exultou por estar novamente no colo de sua mãe. Voltando a ser, José prestava outra vez muita atenção para os fatos ocorrentes. Simão lhe transmitiu sua alegria pela felicidade que lhes tocara e recomendou muito a ambos para que cuidassem daquele menino tão especial. Em meio a toda essa alegria, ele, voltando-se para Maria, lhe disse que seu filho seria a destruição e a salvação de muitos. E também que muitos se oporiam a ele, e que sua alma seria trespassada pela espada da dor e do sofrimento. José se sentiu profundamente ferido por aquelas palavras de Simão, pois pôde intuir algo de mal do que ele dissera. Por mais que tentasse mostrar estar bem, ficou extremamente abatido e chorou amargamente. E desse instante em diante, teve sempre essa contínua aflição, além de intensa dor. Entretanto, mais abalada ainda se viu Maria, pois entendia claramente o significado daquela afirmação de Simão. E essa dor jamais deixou seu coração. Ana também lhe falou, profetizando a paixão e morte de seu tão querido filho. Para a grande felicidade de José, ele não entendeu claramente aquelas mensagens? Todas. Tivesse sabido de seus significados, teria certamente morrido de dor. Mesmo assim, encontrava-se de tal forma angustiado com aquele estranho sentimento do que tinha. Que foi mesmo necessária a graça do Senhor para que ele se mantivesse em aparentes condições de suportar aquela tão difícil situação. Maria, de tudo já ciente, teve por força que enfrentar sua imensa dor. Embora de tudo soubesse, era extremamente dolorido ouvir de alguém aquelas frases tão candentes e tão reais. Mesmo assim, procurou manter-se inalterada e ainda mostrou forças para consolar o aflitíssimo José. O Santo se encontrava muito ansioso em poder falar-lhe particularmente, para que pudesse confirmar o que havia ouvido e entendido. Mas eles permaneceram ainda por algum tempo mais no templo, Maria tendo Jesus apertado entre seus braços, realizando atos de amor, gratidão, compaixão e agradecimentos, características da extraordinária Mãe que era. Seu querido filho não deixou de confortá-la e ela então lhe pedia para que fizesse o mesmo com seu muito aflito marido, no que foi plenamente atendida pelo Deus Menino. CAPÍTULO 11. VIAGEM DE RETORNO A NAZARÉ Desobrigados de suas tarefas em Jerusalém, Maria, José e Jesus permaneceram ainda algum tempo na cidade e foram novamente ao templo, onde já haviam também feito a entrega dos presentes dos reis magos. Desejavam saber, em termos de vontade divina, se lá deveriam permanecer ou se deveriam retornar a Nazaré, para lá habitarem em definitivo. E soube que seu destino seria mesmo o de Nazaré, fato confirmado a José por seu anjo durante a noite. O fato agradou ao santo de certa forma, pois tinha para si que lá estaria mais comodamente, sem tantos problemas para sua esposa e Jesus. Falou a Maria sobre sua satisfação em voltar. Ela, já sabedora de tudo, conhecia o fato de sua futura fuga para o Egito, a partir de Nazaré, motivada pela perseguição por parte de Herodes. Contudo, nada disse e também se mostrou muito alegre com aquela volta à cidade natal. Estando os dois a sós, José lhe contou sobre as ocorrências do templo, sobre aqueles mistérios sobre os quais a entendera. E também sobre a profunda dor que tinha em virtude das profecias de Simão envolvendo Jesus. Estava em lágrimas e suspiros prolongados, e dizia repetidamente ó, Maria, minha inocente esposa, é muito grande a dor que ainda deverais suportar. De mim, não sei o que terá acontecido, ou se estarei presente nessas ocasiões. Mas, se estiver, ver, como poderei aguentar tantas tristezas. E chorava amargamente. Maria, como sempre, tentava confortá-lo para que nada temesse, pois o Senhor a tudo providenciaria e os assistiria com sua graça. E dizia, Deus está conosco e nada devemos temer. Deixemos que tudo aconteça segundo Sua Divina Vontade. Por ora, alegremo-nos e desfrutemos o fato de termos resgatado nosso querido Jesus, e Ele é todo conosco. Usufruamos de Sua companhia e apreciemos Suas amabilidades e doçuras. O simples pensamento de que está conosco, e é todo nosso, será suficiente para amenizar nossas amarguras que sejam. O Santo se confortou algo com essas palavras e Jesus, desejando confortá-lo ainda mais, inspirou a Maria para que Ela o passasse para o colo do Santo, para que Ele se alegrasse com Sua proximidade. De fato, foi grande o contentamento de José, que o tomou em seus braços e disse, ó, meu Deus encarnado! Agora é todo nosso e Vos resgatamos em benefício de toda a humanidade. Entretanto, até agora, só nós fomos tidos por suficientemente dignos de conhecer-Vos, e de podermos nos alegrar com Vossa presença e, enquanto se mantinha nesses colóquios com o Salvador, Ele, todo sorridente, colocava Sua cabecinha sobre o peito de José e, com isso, permitia que Ele desfrutasse as delícias do Paraíso e entrasse naquele seu característico estado de êxtase, no qual permaneceu bom tempo desfrutando de Sua companhia. Maria, muito satisfeita, também se deliciava em ver José tão alegre e disso agradecia ao Senhor. Voltando a si, o Santo olhava para o rosto de Jesus e, considerando todos os favorecimentos que Ele lhe fazia, chorou ternamente enquanto o menino lhe fazia carícias e prejeitos, que são característicos das crianças, e enquanto lhe falava também quanto o amava e como era agradecido por tudo. E o Santo lhe respondia, ó, meu querido Jesus! Que deverei fazer por todos os favorecimentos que me fazes? Ó, que grande felicidade ter-Te em meus braços! Deus! Quem poderia ser tão favorecido? Simão, ao ter-Te em seu colo, nada mais mencionou que não fosse a morte desejada. Que deveria eu então desejar, que continuamente posso estreitar-Te em meu peito? Que pedirei então? Devo, como Simão, clamar pela minha morte, pelo fato de poder desfrutar de Tua companhia ainda por muito tempo, e porque devo estar a Teu lado, e providenciar-a tudo o que precisas. Dessa forma, posso apenas pedir poder amar-Te para sempre, e servir-Te fiel e humildemente, além de que todas as pessoas possam também conhecer-Te, amar-Te e agradecer todos os benefícios que lhes fazes. E, em especial, por Te teres feito homem para redimir a humanidade. São essas as coisas que peço e que desejo ardentemente. O Deus menino se alegrava sobremaneira com essas afirmações de José — tão amicioso pela Sua glorificação, tão inflamado de amores e tão interessado no bem-estar geral das pessoas. E lhe mostrava sua gratidão por olhá-Lo amorosamente e sorrindo — sorriso jovial e majestoso ao mesmo tempo. Com isso, o Santo entendia bem que aquela Majestade Divina se mostrava grata e carinhosa com Ele. Dessa forma, crescia em José progressivamente aquele seu já tão grande amor por Deus. Devolveu então Jesus para o colo de Maria, dizendo, Recebe, puríssima Virgem, o Teu Filho Deus encarnado. É em Teus braços que Ele estará sempre bem. Uma vez que Te escolheu entre todas as mulheres, Estou certo que também Te cobriu de todas as graças e virtudes e que és digno objeto do Seu amor, e também o lugar acertado onde Ele pode repousar e desfrutar dos mais tenros carinhos. Maria se mostrava humilde e confirmava o que José dissera, cantando então o Magnificai, Minha alma glorifica o Senhor? Que ela havia composto por ocasião de sua visita a Isabel. Eles partiram então, alegres e entusiasmados, levando junto o Divino Menino, que também se mostrava muito contente e satisfeito. Alternavam a tarefa de carregá-lo, mas nem mesmo sentiam seu peso, somente um grande sentimento de repouso e tranquilidade. Jesus estava assim ora nos braços de Maria, ora nos de José, e alegrava a ambos com Sua presença. Também nessa viagem, o santificado casal pôde observar ocorrências maravilhosas, pois todas as criaturas da natureza, inclusive as irracionais, reverenciavam o Seu Criador. Pássaros os acompanhavam cantando festivamente, batendo alegremente suas asas e competindo entre si nessas manifestações. José observava tais fatos com muita atenção e louvava a Deus por eles, muito satisfeito em vê-lo glorificado e reconhecido até mesmo pelos irracionais, sendo que os racionais não tinham ainda tido a oportunidade de conhecê-lo, não podendo, pois ainda glorificá-lo de forma generalizada. Eles viajavam tomados de grande ansiedade pela chegada, e José não se cansava de dizer para Maria, querida Maria, retornamos agora à nossa casa onde, com muita serenidade, podemos desfrutar a companhia de nosso querido Jesus. Lá estaremos sossegados, pois Ele não mais passará por tantas atribulações, e o teremos em lugar confortável, mesmo não estando em nossos braços. Ouvindo, Maria inclinava sua cabeça e dizia, devemos ir diretamente para Nazaré e lá estar prontos para obedecer à vontade divina deste nosso Deus que se humanizou para sofrer e não para desfrutar alegrias, usufruir da vida e descansar. E Ele deseja que o imitemos nesse aspecto. E José, conformado com esses supremos desígnios, dizia, estou plenamente preparado e pronto para executar a vontade divina. Mas, certamente não visualizava corretamente a extensão e significado daquelas palavras de Maria, sabedora de que eles, muito brevemente, deveriam novamente abandonar sua terra natal e fugir para o estrangeiro. E que, nessa oportunidade, passariam por muitos sofrimentos, eles e também o Menino Jesus. Entretanto, ela não se manifestava claramente a esse respeito e mantinha para si mesma os divinos segredos que só ela conhecia, esperando que Deus os transmitisse para José, seja por inspiração sua, ou através do anjo em seu sono. Durante a viagem, Maria louvava continuamente a Jesus, cantando hinos em seu louvor, no que José acompanhava alegremente, pois eram muitos os sentimentos que tais canções lhe causavam. Às vezes chorava, outras vezes passava aquele seu estado de êxtase, e ainda em outras se inflamava em amores por Deus, agradecendo aquelas graças que recebia através de Maria. Acontecia também dê-lhe cantar fervorosamente, e Maria muito se admirava. O Santo padecia de fome, sede e frio, mas suportava as agruras contente, achando ser pouco tudo o que pudesse sofrer. Queria sofrer mais e apenas o preocupavam os desconfortos de Jesus e Maria, com os quais sofria, sendo que a espada da dor — profetizada por Simão para Maria — jamais lhe deixava o pensamento. Finalmente, chegaram a Nazaré. Foram imediatamente para sua pequena casa, adoraram o local de encarnação do Salvador e foram tomados de alegria em seus corações. Ajoelharam-se no pequeno quarto de Maria local do grande milagre da encarnação, adoraram o Criador e renderam graças por terem retornado são e salvos. José teve ocasião de desfrutar em paz a querida companhia de Jesus e de Maria. Preparou corretamente o pequeno berço de Jesus, tarefa que lhe proporcionou grande satisfação. Todavia, em meio a todos esses agradáveis sentimentos, restava sempre a amargura de vê-los em tanta pobreza e que não lhe podia proporcionar o que desejava. Mas resignava-se à vontade de Deus. Maria se entretinha em colóquios com seu filho Deus e José então saiu para providenciar a alimentação para todos, com o beneplácito de Jesus, que entendia através de Maria. Andando pela cidade, várias pessoas lhe perguntaram sobre as ocorrências de Belém. Ele sacudia os ombros e lhes respondia rapidamente, dizendo que a viagem havia sido para atender à vontade divina, uma vez que as pessoas o criticavam por ter levado Maria com ele, pois ela já se encontrará à beira do parque e que ele deveria ter previsto a ocorrência durante a viagem, durante aquela dura estação do ano, fato que teria acarretado muitos desconfortos e sofrimentos para ela. José a ouvia com paciência e não respondia. Não faltaram aqueles que, instigados pelo demônio, lhe dissessem até mesmo ofensas, dizendo terem feito mal em dar-lhe Maria como esposa, tão delicada que era. Afirmavam que ele não lhe dava devida consideração, que a fazia sofrer e que não reconhecia a preciosa companheira que recebera, e que acabaria mesmo por provocar sua morte. Essas palavras dilaceravam o coração do Santo, que estava ciente do grande amor que tinha por sua esposa e do quanto agradecido se sentia por tê-la sob sua custódia. E respondia, Estais enganados, pois sei muito bem a sorte que me tocou em receber esposa tão digna. Acontece que minha pobreza não permite fazer por ela o que deveria, e que sei ser merecedora, e que isso a faz sofrer. Mas, sendo ela tão boa e generosa, contenta-se em viver assim sem qualquer queixa. Dizia isso com muita serenidade em sua face e jamais se alterava com o quem quer que fosse, embora não lhe faltassem ocasiões. Deus permitia que assim exercitasse a prática de virtudes, especialmente as da humildade, da paciência, do amor, do sofrimento resignado e da caridade. Ele agia sempre muito generosamente, com prazer e alegria, pois sabia que assim agradaria ao Senhor, e se tornava cada vez mais merecedor de seu amor e favorecimentos. Maria, de sua parte, também se alegrava vendo seu marido praticar todas aquelas virtudes e rezava sempre a Deus para que o assistisse e lhe concedesse mais graças e amor. E o Senhor a atendia, fazendo com que o Santo crescesse progressivamente em seus méritos, virtudes e amor por ele, com ardente desejo de que todas as pessoas também o amassem igualmente. Tão grandes eram esses sentimentos que ele, em lágrimas, exclamava, ó meu Deus! Por que não sois amados por todos? Que posso fazer para que essas criaturas vos conheçam e vos amem? Como pode ser que não seja amada, bondade infinita, grandeza imensa, beleza suprema e inatingível? Dizendo isso, passava aquele seu êxtase e permanecia horas, orando e desfrutando as perfeições do Senhor, e entendia com grande clareza as razões de seu amor por ele. Voltando a ser, inflamada em amores, dizia para Maria desejar ir pela cidade glorificando as obras divinas. Ela, entretanto, a continha e dizia, Rezemos em nome de todos o… E ambos se entretinham em louvores e o Santo se acalmava, e dizia, Bendita sejas, minha querida, que tanto amas ao Senhor. Tens razão, pois Ele o merece. Ama-o cada vez mais e supre assim o amor que não recebe dos outros. Ama-o também por mim, Tu que tens o coração capaz de tanto amor. O meu, pequeno que é, não comporta todo o amor a Ele devido. Como sempre, Maria se alegrava com esse amor mostrado por seu marido e seu coração também se inflamava. José via seu rosto enrubecer-se e ser tomado de uma grande luminosidade, e se entusiasmava ainda mais. Ela, vendo-o tão ardente, passava Jesus para seu colo e José, apertando o menino em seu peito, se acalmava e tinha satisfeitos todos seus desejos. Às vezes, adormecia com Jesus no colo, e o menino se mostrava muito satisfeito com isso e em lá estar. E Maria via então que seu marido repousava tranquilamente em Deus, desfrutando daquela paz que as pessoas abençoadas têm no Céu. Capítulo, décimo segundo O Exílio Estando José calmo e tranquilo, cogitando de permanecer em Nazaré — e desfrutar do convívio de Jesus e de Maria — tomou conhecimento da perseguição excetada por Herodes e das ordens que o Rei havia expedido nesse particular. E o Santo foi tomado de uma grande dor, da qual não podia libertar-se. Entretanto, tinha para si que o Senhor providenciaria o que fosse necessário para a situação. Falou com Maria que lhe disse para que não temesse e se conformasse com as disposições divinas. E o Santo se acalmou, por aquele momento pelo menos. Todavia, à noite o Anjo lhe falou novamente no sentido de que conduzisse Jesus e Maria para o Egito, lá permanecendo até que Ele o informasse sobre a data do retorno de todos. Deus. Disse-lhe também que Herodes, com muita urgência, tinha em mente a morte do Redentor. O Santo muito se afligiu ao entender o aviso sobre a perseguição de Herodes. Amargo, e chorando, dirigiu-se a Maria e lhe contou tudo. Ela se mostrou muito compreensiva, muito humilde, preparada e resignada para tudo. O Santo também se conformava com as ordens recebidas. Somente o preocupava a ideia das atribulações todas que Maria e Jesus deveriam enfrentar naquela viagem. E dizia, ah, querida Maria, quem imaginaria que tão logo chegados a Nazaré, tivéssemos que viajar outra vez, em época tão dura do ano, e ainda mais, para uma nação de infiéis. Certamente, tudo isso devemos aos meus deméritos em relação às graças que o Senhor nos concede. Pessoalmente, presto-me voluntariamente a tudo e me conformo com Sua vontade. Só me aborrece pensar nos sofrimentos que ambos deverão ter que passar na viagem. Maria o confortava assegurando que se alegraria em partir, pois essa era a vontade do Senhor. Quanto a Jesus, ela também tinha algumas preocupações, mas a vontade divina devia ser respeitada à risca. E dizia mais, já não te disse anteriormente que Jesus veio ao mundo não para desfrutes, mas sim para sofrimentos? É grande a graça que nos concede quando nos escolhe como companheiros desses sofrimentos, motivos, motivo pelo qual devemos agradecer e louvar. Como sempre, o Santo se mostrou confortado com as palavras que ouvira e arrumou apressadamente o necessário para a viagem fazendo uma pequena sacola, que levava em suas costas. Maria levava faixas para Jesus e algumas coisas mais de utilidade. Eles adoraram a Jesus, que repousava sossegado, e se prepararam para partir. Fizeram-no à noite, como se fossem fugitivos, e aceleraram seus passos. José tinha medo e preocupação, pois nem mesmo conhecia o caminho do Egito. Abandonou-se completo à Providência Divina, que invocou juntamente com Maria. Apesar de todas as preocupações, caminhavam com segurança e plena confiança, certos de que o Senhor os guiaria corretamente e os protegeria totalmente. Maria levava Jesus em seu colo e pedia a Ele para que os protegesse contra todos e tudo. José estava surpreso de que o Salvador estivesse submetido a ordens terrenas, que tivesse que fugir das perseguições de Herodes. E comentava o fato com Maria. Ela, muito sabiamente, afirmava que deveriam estar preparados para tudo e para ver na situação a ocasião de praticarem atos de virtude, como a obediência, a resignação, o sofrimento e a paciência. O Santo então se conformava e procurava praticar tais virtudes, com a máxima perfeição. E dizia, ó, querida Maria, acredito que o Salvador queira deixar muitos exemplos de virtude ao mundo, pois que começa a praticá-los desde seu nascimento. Felizes nós, primeiros a segui-lo e imitá-lo. E assim procurava animar-se aos sofrimentos e às virtudes. Voltando-se para o Redentor, dizia, ó, meu Redentor! É o Mestre do caminho seguro para o Céu. É o mais digno o exemplo das virtudes. Dai-me a graça em imitar-vos com perfeição e aprender a vossa sabedoria. Sois o Senhor do Universo, o mais alto Rei e soberano e, no entanto, vos submeteis e fugis da perseguição de Rei Iníquo, em meio a sofrimentos. Quem é então para queixar-me? Não o faço, e não o farei no futuro. Adoro vossos santos desejos, sigo-vos e me submeto às vossas vontades. Assim falava José com o Senhor Deus encarnado e lhe transmitia os desejos de seu coração em amá-lo e de que todas as pessoas também o fizessem. E dizia, vê querido Jesus, que clamo para que sejas amado e adorado, mesmo quando vejo que és perseguido. Desejo que não sofras, mas devo ver-te em sofrimentos. Como padece este meu coração ao ver-te em fuga, tem ruí delicado menino que és sofrendo frio e desconfortos? Ah, meu querido! Seja sofres em tão tenra idade, que irá acontecer mais tarde então? Como irá meu coração aguentar tantos sofrimentos? E chorava amargamente. O menino Deus, então, inspirava Maria para que ela o passasse para os braços de José que, com isso, se mostrava mais consolado e calmo. O menino lhe falava diretamente ao coração, o animava e consolava, e nele desenvolvia desejo em sofrer e em amá-lo cada vez mais. José caminhava, com ele em seu colo, dizendo, grande felicidade e sorte a minha, pois posso levar o Criador em meus braços, o Rei do Céu e da Terra. Céu! Não o invejo vós à sorte. Vós o desfrutais ocultamente. Eu o tenho encarnado — apertado neste meu peito. O Santo se via muito ágil quando caminhava com Jesus em seu colo. Portava-se como se voasse, alegre e com seu espírito em um mar de delícias. Contava essas emoções para Maria, perguntando-lhe se o mesmo ocorria com ela que, com muita graça, respondia, então não sabes como o Senhor é condescendente com as pessoas em termos de graças? Podes crer que, comigo, Ele é ainda muito mais. Sendo eu somente uma serva Sua, Ele me elegeu para ser Sua Mãe. José gostava dessas palavras, pois imaginava quanto grande seria a Sua alegria, por Seu Filho e por Ele, desmerecedor de Suas graças. Foram muitos os sofrimentos enfrentados por Maria, José e Jesus durante essa viagem. Primeiramente, era severa a estação do ano. Muito frequentemente encontravam-se eles em pleno campo aberto, sem qualquer abrigo, e pernoitava céu aberto, fato que muito afligia José, pelo grande amor que lhes devotava. Tentava fazer uma pequena barraca com seu manto para que pudessem ter alguma pequena proteção. Passavam a noite rezando, cantando hinos de louvor e contemplando a grandeza, a beleza e a bondade daquele Deus que levavam. E também repousavam um pouco. Tiritavam de frio, sem poder esquentar-se. O divino poder, entretanto, estava presente. Ao acharem que não poderia mais tolerar tais sofrimentos, conversavam sobre o infinito amor que Deus devotava à humanidade e Seus corações se inflamavam a tal ponto que o calor se transferia também para Seus corpos. E lhes parecia então estar indevidamente aquecidos, como se tivessem fogo aceso para isso. Rendiam graças em conjunto, e o Senhor os confortava com caridade e amor. Passaram fome e sede, atravessando mesmo dias inteiros sem se alimentarem. Ocasionalmente encontravam alguma hortaliça pelos campos com a qual se alimentavam frugalmente. E o sabor lhes parecia até mesmo agradável. Bebiam água somente ao encontrarem algum pequeno poço, o que raramente acontecia na verdade. Apesar de todas essas dificuldades, sentiam-se alegres por terem Jesus em sua companhia. Passavam, às vezes, por campos nevados e gelados, com sofrimento ainda maior. Nessas ocasiões, anjos enviados pelo Senhor lhes levavam algum alimento com os quais se fortaleciam transitoriamente. Eles se maravilhavam verdadeiramente com essas providências divinas, que cuidavam deles em locais sem qualquer possibilidade de auxílio humano. Entretanto, era também comum que se encontrassem famintos, sem qualquer tipo de alimentos. Eram as ocasiões em que Deus os testava quanto à capacidade de sofrimento, de resignação e de fé. Mesmo sem alimentos, o Senhor os saciava completamente, e lhes parecia terem comido à farta. Na verdade sofriam, embora confortados nesses sofrimentos. E louvavam a Deus em conjunto por todos os benefícios concedidos, quais fossem os do sofrimento e resignação, pelo menos. José se mostrava preocupado e temeroso em que Jesus sofresse muito frio. Ao estar Ele no colo de Maria, o Santo perguntava constantemente se não teria frio. Maria o tranquilizava dizendo estar Ele bem aquecido, além de abrigado convenientemente. Entretanto, ocorria às vezes de estar Ele de fato gelado de frio. Mas era porque assim o desejava. Maria informava José desse fato para que ele soubesse ser essa a sua vontade e se acalmasse. Todavia, seu marido continuava aflito e chorava, por não poder aquecer Jesus a contento. Mas Ele o consolava inspirando Sua Mãe para que o passasse para o colo do Santo, que o recebia com grande afeição, desejando transferir para Ele todo o calor de que dispunha para aquecê-Lo. Na verdade, isso muito agradava ao Redentor, que de fato se aquecia no fogo do amor que irradiava do coração de José, que assim se conformava. Contava tudo para Maria e Ela também se alegrava. E eles rendiam graças conjuntas ao Senhor por tudo isso. Acontecia às vezes que, no fim da tarde, atingissem um lugarejo, onde procuravam algum albergue noturno para não pernoitarem ao relento, fato que só passou a ocorrer quando já se encontravam no Egito. Seus hospedeiros se mostravam admirados com a extraordinária beleza, seriedade, graça e modéstia de Maria. Chegavam mesmo a destratar José, taxando-o de insensato por conduzir Maria, tão frágil e delicada, por aquelas regiões estranhas, em época tão severa a do ano. As pessoas o maltratavam e Ele não lhes dava explicações ou quaisquer justificativas. Sofria com paciência e oferecia seus sofrimentos ao Senhor, por cujo amor suportava todas as ofensas. E dizia para si mesmo, ó Deus, sabeis de tudo, e porque me encontro errante, obedecendo a vossas ordens. Pessoalmente, agrada-me ser maltratado, pois assim deixarão em paz Maria e o querido Jesus. Uma vez em seu quarto, José desabafava com Maria aqueles seus sofrimentos, dizendo, ó Maria! Essas palavras me ferem profundamente, como espadas penetrantes em meu coração, porque elas são verdadeiras. Com tanto sofrimento teu, conduzo-te a estas partes. Parece até mesmo crueldade minha, pois és tão delicada e frágil. Mas, é necessário que sejam obedecidas as ordens do Senhor e isso me confortam em todas essas angústias. Obedeço à sua vontade e permaneço tranquilo. Pensa agora o que diriam tais pessoas se soubessem quem é, e que é que trazes em teus braços. Com certeza me matariam. Como sempre fazia, ela tentava consolá-lo e estimulá-lo a ter paciência. Dizia que devia alegrar-se, pois o Senhor agia dessa forma para testá-lo e dar-lhe ocasião de mostrar-se digno de seus favorecimentos. E ele de fato o era, pois sofria com resignação, dando muita satisfação a Deus que, por sua vez, o cobria progressivamente com suas graças. Nessa viagem José se exercitava em sua caridade para com o próximo. Ao entrarem em algum vilarejo para repouso e recuperação, o Santo pedia a Jesus para que abençoasse a população local, a iluminasse e lhe fizesse algum tipo de benefício. Na verdade o Salvador, entrando naquelas localidades, transmitia suas graças aos habitantes e, em especial, aos enfermos para que se restabelecessem. Tinham, nesse sentido, sempre as súplicas de José, preocupado e afetuoso para com os doentes, em particular com os agonizantes, por estes pedia fervorosamente a interferência de Jesus. Quando, por acaso, se encontrassem em locais habitados por infiéis o Santo pedia a Jesus para que curasse os enfermos, pois esperava, à medida da passagem do tempo, que eles se convertessem e abraçassem a fé verdadeira que ele viera difundir, e Jesus o atendia continuamente. O demônio o fervia de ódio porque se sentia privado de suas forças e não podia aproximar-se de José, cuja sustentação divina o mantinha afastado dele. E enfurecia-se ainda mais por não conhecer de onde vinha essa força tão grande. Entretanto, desejava perturbá-lo de alguma forma. Deus o permitia, para que o Santo crescesse em seus méritos, e o Diabo agia então da seguinte forma, ao se aproximarem de um vilarejo qualquer, o inimigo instigava os habitantes maus para que o maltratassem. Na verdade, em muitos desses locais o Santo foi vilipendiado por muitos, até mesmo com palavras pesadas e ofensivas. Em outros lugares, negavam-lhe alimentos. José aceitava tudo com paciência e resignação. E com isso derrotava o demônio, que se retirava mais furioso que nunca. Mas não desistia, nem mesmo se acalmava, pensando sempre em novas maneiras de atormentá-lo em todas as ocasiões que se apresentassem — pelas quais aguardava amiciosamente. Assolados pelo frio, pela fome e pela sede, sem alimentos de qualquer natureza, retiravam-se então para algum lugar onde pudessem sentar-se para repouso. Por inspiração divina Maria então colocava Jesus no chão, sobre o manto de José, e ambos se ajoelhavam e adoravam a seu filho. Ele então os olhava amavelmente e sorria para eles. Contemplavam aquela face divina — cuja beleza os tomara completamente — e passava ambos aquele estado de êxtase, tal a alegria que tinham. Eram estados repletos de alegrias, nos quais entendiam claramente muitos dos grandes mistérios divinos e respectivos segredos. Seus corpos se sentiam saciados e descansados plenamente. Voltados a si, sentiam-se como que completamente revigorados e, pegando Jesus, colocavam-se outra vez em marcha, agradecendo ao Senhor, que tanto os favorecia e alegrava. Maria entoava cânticos de louvor, muito docemente, e isso agradava sobremaneira a seu marido, que chegava mesmo a chorar de tanta felicidade. Todavia, o santo teve também muitas atribulações e aflições, pois que, subitamente, o menino se punha a chorar em razão dos muitos sofrimentos de outras crianças e de outros homens também. Ele sofria muito por eles, e seu choro era também devido às muitas ofensas que as pessoas faziam para Deus, seu Pai divino. José não se apercebia desse fato e acreditava que seu choro fosse ocasionado por todos os sacrifícios pelos quais ele passava, especialmente pelo frio. Afligia-se e era tomado de grande dor, chorando juntamente com Maria. Contudo, ela lhe dizia que, tanto o seu pranto, como o de Jesus, eram motivados mais pelas muitas ofensas feitas ao Pai Celeste, e que também deveria acompanhá-los na tristeza, e que deveria oferecer suas lágrimas ao Pai, suplicando para que ele convertesse os pecadores que o ofendiam. José então agia dessa forma, muito afetuosamente, e com lágrimas duplicadas. Em seguida agradecia a Maria pelo que ela lhe havia dito e ensinado e ela, com muita graça e sabedoria, lhe respondia que aqueles louvores e agradecimentos deveriam ser endereçados ao Senhor, referência de tudo, autor e doador de todos os eventuais benefícios. José assim agia, e Maria o acompanhava na consecução daqueles atos. Foi longa e fatigante a viagem feita pelos santos peregrinos ao Egito. Sofreram muito, embora tivessem também desfrutado dos favorecimentos divinos e muitas vezes tivessem sido alvo da condescendência divina. Usufruíram muito contentes da querida companhia de Jesus e isso já lhes bastavam para que adoçassem quaisquer dissabores ou amarguras e para que tolerassem com muita paciência as atribulações todas que tiveram de enfrentar, e ainda para que se mostrassem alegres e contentes com seus sofrimentos, por maiores que fossem. CAPÍTULO XIII. A CHEGADA AO EGITO. Após muitos sofrimentos passados naquela viagem tão longa e difícil, chegaram finalmente ao Egito. José tremia de medo frente à necessidade de entrarem na cidade a que chegaram, e também de morar nela, juntamente com Maria e Jesus. Temia fortemente aquela gente bárbara e idólatra, com medo de que pudessem maltratar sua amada esposa e seu tão querido Jesus. Colocava-se em candentes súplicas a Deus, pedindo que lhe concedesse a graça de ser Ele o objeto dos maus tratos, e palavras ofensivos eventualmente destinados a eles dois, meu Deus, que vosso Filho unigênito, e sua santificada Mãe, não tenham que suportar quaisquer afrontas. Aqui estou, e me ofereço, voluntariamente, para passar por elas pessoalmente, para que eles fiquem livres dessa necessidade. Meu Deus! Que não passem eles por maus tratos, pois são muito inocentes, merecedores de estima e muito virtuosos. Eu, entretanto, servo inútil e miserável, mereço todos esses males. Que sejam feitos a Mim, e não a eles. Tudo isso ainda e mais, José dizia com o coração voltado para Deus. Revelou-se os temores a Maria, que o conformou e estimulou no sentido de que nada temesse, dizendo, não há nada a Temer, José. Temos Deus em nossa companhia e nele devemos confiar plenamente. Ele nos enviou para cá e providenciará tudo, com muita condescendência, como tem feito até aqui. Temos observado, e experimentado, quanto grande é seu cuidado para conosco. Que devemos temer, portanto. Ele estará sempre junto de nós e isso será suficiente para que permaneçamos tranquilos com relação a todos os acontecimentos e perigos. Com essas palavras, José se mostrava mais sereno, mais seguro e com as graças de seu Deus. Entraram na cidade e, durante essa entrada, ocorreu que todos os ídolos lá existentes caíram por terra, ídolos adorados pelo povo da cidade e da nação. Esse fato provocou profunda comoção em todos os habitantes, não havendo quem pudesse atinar com as causas do fenômeno ocorrido. Pois não podiam entender que, nela entrando Deus verdadeiro, seu poder imenso acabaria com a força de todos os falsos deuses. O demônio já se havia decidido a perseguir implacavelmente José e sua esposa. E, ao vê-los se aproximarem da cidade — local onde imperava soberanamente — desejou perturbá-los, ficando assás satisfeito com a ideia. Todavia, mais uma vez viu-se totalmente derrotado, abatido por aquela grande força — que entendeu ser maior que a sua — responsável pela queda por terra dos ídolos da cidade. Viu-se assim na contingência de fugir tomado de enorme fúria contra eles. Mesmo assim instigaram muitas pessoas contra os santificados peregrinos, pessoas essas que, entretanto, pouco ou nada puderam fazer contra os mesmos. Vendo-os pobres, tão humildes e modestos, concluíram que não poderiam ter sido responsáveis pelos acontecimentos, embora muito instigados pelo diabo nesse aspecto. O santo foi alvo de grosserias e injúrias, e algumas pessoas não o queriam mesmo na cidade. Entretanto, também não faltaram os que, mais compreensivos e contadecidos, lhes dissessem para ficar e tratassem de providenciar meios para o seu sustento. Assim agiam de pena de Maria, e por achá-la de rara beleza, modéstia e graça, e que ela não deveria ser objeto de maus tratos. Muito ao contrário, até invejavam a sorte de José, acompanhado que estava de mulher tão rara. Mas não tinham em mente qualquer intenção de tomá-la dele, ou outro qualquer mau pensamento a respeito de Maria. Apenas apreciavam sua sabedoria, beleza e graça, e olhavam com muita admiração. José sofria com as grosserias daquelas pessoas e com as palavras injuriosas que delas ouvira. Suportou tudo com grande paciência e agradeceu aquelas outras, de boa vontade, que haviam defendido sua esposa. Tinha satisfação em seu coração de ver caírem por terra as estátuas dos deuses pagãos durante a entrada do menino Jesus na cidade, fato que lhe deu esperanças de que sua população ainda acabaria por converter-se e por adorar ao Deus verdadeiro. Esse pensamento muito o agradou e ele falou com Maria a respeito. Ela, sabiamente, concordou e ambos então renderam suas graças ao Senhor. Todavia, andavam pela cidade sem saber onde iriam alojar-se naquela noite. Buscavam local retirado onde pudessem repousar por algum tempo. Mas não o encontravam. E o Santo se via muito aflito e preocupado, por amor a Jesus e Maria, e se recordava de Belém, onde também não haviam conseguido qualquer lugar para seu repouso noturno, mesmo entre parentes e amigos. Voltou-se então para Deus suplicando sua ajuda naquela situação aflitiva, e dizendo, se não encontrávamos lugar, mesmo entre crentes e pessoas aparentadas, que dirá agora, entre bárbaros e infiéis? Meu Deus, nesta situação, é — necessária há a ação de vosso grande poder. Socorrei, pois este vosso servo para que ele coloque em lugar seguro o vosso Filho onigênito, e também sua Divina Mãe, ambos sob minha proteção que estão. E o Senhor atendeu aquelas súplicas e fez com que José encontrasse pessoa que, movida por compadecimento de Maria, se ofereceu para dar-lhes ajuda na busca de uma hospedaria noturna, ou qualquer outro lugar. E de fato, providenciou para eles uma pequena cabana, em lugar retirado, onde poderiam viver com certa tranquilidade. Eles aceitaram prazerosamente aquela caridade, embora de infiel e descrente, pedindo José a Deus para que a retribuísse convenientemente. Uma vez retirados à cabana e devidamente alojados todos, descansaram e renderam suas graças a Deus pelo benefício que lhes fizerem conduzi-los até ali e por ter providenciado para eles algum conforto e sossego. A cidade se encontrava empolvorosa em virtude daquela tão estranha queda dos ídolos por terra e, enquanto isso, os santos peregrinos se encontravam orando e agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele lhes havia concedido. O Santo não ousava abandonar a cabana para providenciar os necessários alimentos para a manhã seguinte. E Deus, como sempre fazia, aliás, não tardou em prover a essas necessidades, em tão aflitiva situação. José dizia para Maria, Querida Maria, como faremos para encontrar os alimentos dos quais necessitamos? Quem se arriscará a vagar pela cidade, em meio a tanta confusão e comoção? Temo por muitos problemas e tenho para mim que seja melhor permanecer aqui, retirado, até que tudo volte ao normal, pois, se me virem, que farão comigo? Maria o animava e exortava a ser complacente e sofrer tudo aquilo pelo amor que tinha pelo menino, que tanto sofria — e ainda deveria sofrer no futuro — por todas aquelas pessoas, e pela humanidade toda. José então se recompunha e sofria voluntariamente, embora muito se aborrecesse por ver a pobreza extrema em que se encontravam o Filho de Deus e Sua Divina Mãe. Preocupava-se deveras, especialmente naquele momento, em que não tinha condições de providenciar aquilo que eles necessitavam. Passando rapidamente seus olhos pela cabana, e vendo-a tão miserável, dizia para si mesmo, ah, pelo menos não é um estábulo, como aquele em que nos encontrávamos em Belém. Pelo menos, estamos abrigados. E essa é a vontade do Senhor e, portanto, deve ser a minha também. Se o Verbo encarnado não se importa em ficar em lugar tão pobre, e tão miserável, não devo importar-me também, mesmo porque sempre me satisfaço com o que o Senhor me dá. Só me preocupam os sofrimentos de Jesus e de Maria. Todavia, sendo essa a vontade de Deus, devo satisfazer-me também. E José se consolava com esses pensamentos. Passaram a noite parcialmente louvando a Deus, e parte contemplando a extrema beleza e graça de seu tão querido Jesus, que os alegrava e enchia seus corações de júbilo. Finalmente, ele, repousaram por algum tempo, deitados no chão. O manto de José servia de leito para o menino Jesus, mesmo porque nada possuíam que pudesse substituí-lo. Na manhã seguinte, após as costumeiras orações que faziam, José estava bastante animado e que, então, com a concordância de Maria, e beneplácito de Jesus deixou a cabana e se dirigiu à cidade, onde deveria providenciar algo para a alimentação dos três. Encontrou os alimentos com certa facilidade, pois não faltaram aqueles que se compadeceram e que eles se encarregaram de fornecê-los. Dessa forma, o Senhor permitiu que ele, mesmo entre pagãos e idólatras, acabasse por encontrar pessoas que se mostrassem caridosas e lhe fornecessem a ajuda que não havia encontrado em sua terra, mesmo entre parentes e amigos. Tendo conseguido alimentos para Maria e para si mesmo, retornou à cabana contando os acontecimentos para sua esposa. E então renderam suas graças a Deus. Embora a comida fosse de má qualidade, eles se alimentaram fartamente e louvaram depois à divina providência que o socorrera tão condescendentemente. E José disse para Maria, ó, Maria, acredito que podemos estar bem nesta cidade, embora de pagãos e onde reina a idolatria, e aqui podemos encontrar o que necessitamos para viver, ainda mais do que em Belém mesmo. E Maria encontrava em tais palavras motivos para glorificar a bondade e a condescendência divinas. E dizia para ele, podes ver como Deus cuida de nós, com carinho muito especial uma vez que, mesmo em país estranho, Ele não deixa de prover ao nosso necessário sustento. E então conversaram sobre a grande sorte que tem os que confiam no Senhor em quaisquer circunstâncias, pois Ele jamais abandona essas pessoas. Ficou então admirando Jesus, todo satisfeito e festivo. E o santo observava que, quanto mais se encontravam em dificuldades, em situações em que nada tinham para comer mesmo, mais festivas e alegres se mostrava Jesus que, apesar da tenra idade, parecia desfrutar todas aquelas vicissitudes. E era em tais momentos que podia entender, com toda a clareza, quanto Ele admirava e respeitava a pobreza, e quanto se comprazia de suas próprias necessidades. E tratavam então de imitá-lo, alegrando-se também com a falta que tinha de todas as coisas. Já foi visto como o santo se empenhava na conversão daqueles que se encontrava em estado de pecado, e quanto Ele pedia a Deus nesse sentido. Estando agora entre infiéis e idólatras, teve oportunidades ainda maiores de exercitar sua caridade, clamando constantemente para que aquelas pessoas pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Bastava o simples pensamento de que Ele se encontrava entre pessoas inimigas de Seu Deus, que não O conheciam e não O adoravam, para que Ele chorasse copiosamente, suplicasse de forma candente e se empregasse todo em súplicas para a conversão de toda aquela nação. Ele e Maria se juntavam nessas orações, na certeza de que o Senhor iria ouvi-los em suas pretensões. E José dizia constantemente para Maria, Querida Maria, estou certo de que o Senhor concederá muitas graças a esta nação, pois Ele decidiu que aqui deveríamos morar, quem sabe por quanto tempo. Já em sua entrada na cidade, jogou por terra os ídolos pagãos existentes nela. Resta saber quanto beneficias mais irá fazer durante sua estada aqui. Essa esperança me alegra e me anima a manter minhas súplicas a Ele. Pois o nosso Menino Deus sempre retribui com muita condescendência tudo o que é feito por Seu amor, mesmo as minores coisas. Com certeza, muito fará por todas essas pessoas, pois eles o abrigam. E também por todas aquelas que se mostram caritativas conosco e que, de bom coração, partilham de nossa pobreza. Maria ouvia com muita satisfação essas palavras e, amorosa e prudente, respondia, concordando plenamente com aquelas impressões de José. Ele se mostrava muito confortado, especialmente animado, e lhe dizia, quando essas pessoas puderem observar-te, e ouvir Tuas palavras, não existirás que não desejem estar contigo. Bastará que uma tenha essa oportunidade para que todas as outras também venham para admirar todas as Tuas virtudes, com o passar do tempo. Estou plenamente seguro de que isso irá acontecer. Dessa maneira, convém que ilumines algumas das vizinhas, que mostres boa vontade para com elas, e elas então transmitirão às outras sua apreciação por Ti. Assim, levaremos beneficias aquelas almas para as quais o Senhor nos enviou, fazendo que, por Teu intermédio, venham a ser iluminadas e cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro. De minha parte, miserável que sou, não tenho condições de realizar qualquer tipo de bem por meio de minhas exortações aos outros. Todavia, com o tempo espero poder aplicar-me também nessa direção, fazendo com que as pessoas venham a conhecê-Lo. Assim com todos com os quais eu venha conviver, e com os que se mostrem receptivos. Nosso Deus me dará forças para assim atuar e irá conferir virtudes às minhas palavras, que penetrarão fundo nos corações daqueles com quem tratarei. Maria lhe assegurava toda sua assistência e cooperação em tudo o que precisasse, fato que fortaleceu ainda mais seus propôsitos. Tais sentimentos e desejos, que tiveram tão logo e entraram no Egito, iriam permanecer em seus pensamentos e lá crescer progressivamente, porque toda sua alegria estava em que o Senhor fosse conhecido e amado por todos. Nascia dessa forma em José o pleno conhecimento dos méritos de Deus, e nele brotava também o imenso benefício que fizera o mundo ao enviar Seu Unigênito para salvar e redimir a humanidade. Capítulo 14. A permanência no Egito Havendo José e sua família se acomodado naquela cabana, procurou ele algum lugar para trabalhar em sua profissão de carpinteiro para, com seu trabalho, poder sustentar Maria e Jesus. Aconselhou-se com ela e lhe pediu para que consultasse a Vontade Divina, se deveria mesmo trabalhar dessa forma ou então procurar algum tipo diferente de trabalho. A resposta foi a de que deveria permanecer dentro de suas capacidades e ele então se colocou à procura. Não possuindo os instrumentos e ferramentas necessários, deveria arranjá-los emprestados provisoriamente. Algumas pessoas atendiam a esses pedidos, e outras não, até mesmo com indelicadeza e que Deus assim o exercitava em termos de paciência e resignação. Ao lhe negarem essa ajuda, ficava constrangido e atribuía o fato à sua falta de méritos. Mas persistia até conseguir seus intentos e então mostrava suas habilidades às pessoas que o ajudavam. Executava com perfeição e rapidez às ordens de serviço recebidas. Na verdade cativava muitos, com sua humildade e trato gentil. Aplicava-se diligentemente e nunca lhe faltava serviço, pois trabalhava bem e não se queixava das remunerações. Ao lhe pagarem menos do que o correto, recebia os pagamentos mais como se fossem esmolas ou caridades, agradecendo como se tivesse sido corretamente remunerado. Com o passar do tempo, providenciou algumas comodidades para Maria e Jesus, que sempre se alimentavam muito frugalmente a partir de donativos de alguns vizinhos solícitos. Dessa forma, o que ganhava foi empregado em utilidades para casa e também para algumas ferramentas de que necessitava. Maria executava trabalhos manuais a ela levados pelo santo ou por vizinhas, que assim agiam não tanto por necessidade, mas sim pela sua fama em termos de beleza, virtudes, modéstia, que se havia espalhado, fama essa que também envolvia a extrema graciosidade de Jesus. Àquelas pessoas, quando olhavam para Ele, se sentiam tomadas de profunda afeição e invejavam a sorte de Maria. Ela permitia essas visitas de vizinhas, embora se entretiveisse com elas apenas por instantes. Suas palavras penetravam fundo em seus corações e elas se afastavam sempre com o desejo de retornar, também para ver aquele lindo menino, cuja beleza e graciosidade as maravilhavam. Embora infiéis, ficavam nelas marcados o amor e a veneração pela grande majestade de Jesus, muito mais palpável que nas outras crianças da idade. Apesar de que Ele se mostrasse sempre amoroso, alegre e jovial, era também imponente e grave. José fazia muitas esmolas aos necessitados mesmo em sua pobreza, inclusive a pedido de Maria. De seus pagamentos destinava parte aos pobres, o mesmo acontecendo com os de Maria. Embora se aplicasse arduamente em seu trabalho, José orava sozinho e também em conjunto com sua mulher. Cansado, ele se dirigia para casa e contava para Maria quanto fatigada se encontrava. Ela então lidava a Jesus, inspirada por Ele mesmo nesse sentido, e o Santo o recebia humildemente, pois disso se achava indigno. Mas, sentia-se revigorado, com novas forças. Tinha sua alma alegre e olhava para Jesus carinhosamente. E o menino retribuía com as graças naturais da idade, artes essas que levavam José a um êxtase, tal a sua alegria. Tomado do forte sentimentos de amor, apertava Jesus em seu peito e o beijava, orno nos pés, ora no corpo, ora no peito. Jesus demonstrava seu contentamento com os agrados e sorria para o Santo que, de tão entusiasmado, precisava devolvê-lo para sua esposa, não controlando seu grande amor por ele. E pedia para Jesus que lhe desse um coração maior, suficiente para abrigar aquele imenso amor. Às vezes, ao entrar em casa, encontrava Maria acariciando Jesus no seu colo. E ele então mostrava vontade de passar para os braços de José, no que Maria o atendia imediato e prazerosamente. O Santo, tal era a sua alegria, entrava em êxtase e, tornando-a si, chorava de alegria e dizia para Jesus, ó, Jesus, amor meu! Porque eu, tão miserável, mereço tantas graças. Se viesses para meu colo a meu pedido, já seria grande coisa. Mas, voluntariamente, e que ainda mostres o desejo, já é demais. Como posso agradar-te? Sou todo teu, faze de mim o que quiseres. A essas palavras, olhava Jesus fixamente para ele, amorosamente, e sorria mostrando quanto aquelas expressões de José o agradavam. O Santo fabricou um pequeno berço e pertences para que Jesus nele repousasse. E lá Maria o colocava quando ocupada em seus afazeres de alimentação. Mantinha-o perto enquanto trabalhava e o contemplava e admirava. Em seu retorno, José o via em seu bercinho, ajoelhava-se e o adorava. Se ele por acaso dormisse, apenas o olhava e se sensibilizava, juntamente com Maria. E ambos diziam, na verdade, é o Onigênito do Pai Celeste, o Messias Prometido, Verbo Divino e Senhor do Universo. E aqui se encontra, com vestimentas de mortal. Voltando-se para Maria, José dizia mais, tiveste muita sorte em poder dar-lhe sua forma mortal. Tornaste possível o impossível, o finito em infinito, e o incompreensível o incompreensível. Que grande felicidade a tua! Que distinção incomparável te fez Deus! Enquanto José assim falava Jesus acordou. Olhava amorosamente, ora para José, ora para Maria. Nele convergia o Majestoso, o Afável, o Amoroso. Eles admiravam então a Divina Majestade que estava oculta em sua forma humana. E cantavam inusilouvores ao Deus encarnado, compostos por Maria. Em certas ocasiões, ao comerem, por exemplo, eram tomados de profundo êxtase quando observavam as lindas feições de Jesus. Paravam de comer e o observavam concentradamente. E essa concentração lhes servia de alimento, como se tivessem comido lauta e fartamente. Rendiam graças por tudo e assim mostravam seu agradecimento pelos favores recebidos. Agindo dessa forma, tornavam-se progressivamente mais dignos de novos favorecimentos dispensados por Jesus. Entretanto, não lhes faltavam também amarguras, pois era desejo do Senhor que eles mostrassem grandes méritos. Muitas vezes Jesus demonstrava seu desejo em retornar ao berço, privando-se da alegria do colo de sua mãe, e lá chorava amargamente. Maria chorava, mas não tinha instruções de pegá-lo novamente nessas ocasiões. Ajoelhada, chorava juntamente com ele, o mesmo acontecendo com José ao vê-los chorando. Ele então chorava, sem mesmo saber por que ela e Jesus choravam. E Maria lhe explicava que era em razão dos pecados da humanidade e porque o Pai Celeste estava extremamente ofendido com isso. O Santo se amargurava por ver chorando seu tão amado Jesus e, inconsolável e amargurado, imaginava concorrer também com suas culpas para essa tristeza por ele demonstrada. Colocava seu rosto no chão e suplicava perdão a Jesus, pedindo para que ele transferisse para mim todas as suas tristezas e que deixasse de chorar, pois o Seu Coração não tolerava tal choro. E dizia, ó, querido Jesus! Meu Divino Salvador! Peço-Te que não chores mais e que transfiras para mim todos os Teus sofrimentos. Eu, culpado, sou quem deve chorar e não Tu, que és inocente. Em seguida, oferecia ao Divino Pai aquelas lágrimas todas de Jesus, que eram derramadas em razão das muitas ofensas que o Pai recebia das pessoas. E, nesse ato, José era devidamente orientado por Maria. Quando Jesus se encontrava aflito e lacrimejante, olhava — ora para Maria, ora para José! — suplicante, como pedindo o compadecimento dos dois, e também consolo. Esses olhares feriam o Santo, que ansiava por consolá-lo, embora não soubesse como. Sentia partido o seu coração e pedia para sua esposa que tentasse entender a sua vontade, para que pudessem confortá-lo. Ela, que sabia de tudo, dizia-se em razão de que o Pai Celeste desejasse ser conhecido e amado por toda a humanidade. E José se inflamava ainda mais nesse sentido. Entretanto, nada podendo fazer, louvava ao Senhor, com Maria, em nome de todas as pessoas do mundo, fato que muito agradava a Jesus, que então deixava de chorar. Depois disso, mostrava desejos em ir para o colo de Maria e Ela o atendia com grande amor. Ela o acariciava, o apertava em seu peito e depois o passava para José que, por sua vez, também o agradava, apertava profundamente e chorava alegremente, suplicando para que ele não se afligisse, meu caro Jesus, dá a mim todas essas aflições e sofrimentos. Tu não deves tê-las, pois assim enche de dores meu coração. E Jesus lhe mostrava seu agrado por toda aquela afeição, pelas gentilezas e consolações. Falava diretamente ao coração do Santo e manifestava seu grande amor por ele, além de seu agradecimento e agrado por estar em seu colo. Dessa forma, transformavam em alegrias as amarguras de José. Certas ocasiões, estando José presente quando Maria desenfaixava Jesus, ele, livre das faixas que cerceavam seus movimentos, abria os braços formando uma cruz e assim permanecia imóvel na oposição por algum tempo, como se se oferecesse ao seu Pai Celeste. Maria o observava e também o acompanhava nessas oferendas. O Santo se preocupava e perguntava qual a causa disso. E ele dizia estar oferecendo-se ao seu Pai, pronto para quaisquer sofrimentos para a salvação da humanidade. Maria, entretanto, não se externava sobre o fato de que ele estivesse se oferecendo para morrer crucificado, embora José tivesse qualquer presságio a respeito do quanto Jesus deveria sofrer no futuro, intuição essa que motivava nele choro inconsolável. Maria, mais preocupada e triste que ele, o consolava e o animava a sofrer com paciência e resignação, pois isso seria de agrado do Pai Celeste. E o Santo se acalmava e se resignava aos desígnios do Senhor. Terminadas essas oferendas e pedidos, Jesus olhava para José e, inclinando sua cabeça, mostrava desejo em que se aproximasse — ao que o Santo atendia com presteza e reverência. E Jesus colocava suas pequenas mãos em seu rosto e o acariciava docemente. Muito contente com isto, José se mantinha ajoelhado adorando a majestade do menino e desfrutando daquelas suas carícias de criança. Beijava seus pés, com muito amor, e se maravilhava com sua graciosidade e extrema beleza, e jamais se cansava. Observava a beleza do envoltório humano de Jesus sem poder afastar-se, com impulsos de adoração e de poder saciar-se nas consolações divinas experimentadas naqueles seus atos de veneração. Ao receber de Jesus alguma atenção especial — naqueles seus estados de êxtase — seu rosto se iluminava e parecia como se pertencesse a um anjo, sendo que aquela luminosidade maravilhava a todos os que o viam nessa situação. Saindo-lhe assim de casa, para providenciar alimentos, as pessoas se sentiam propensas a obsequiá-lo, tal era a luz que irradiava de seu rosto. Embora pagão e idólatra — Deus mesmo assim lhes permitia serem espectadores daquele tão prodigioso fenômeno, para que assim elas se preparassem para a aproximação de José e para que as palavras dele as esclarecessem sobre a natureza do Deus verdadeiro. Assim, não faltaram os que correspondessem a esse desejo, pois se aproximavam do Santo e conversavam com ele. Ficavam presas às suas palavras — pois ele era extremamente gentil — e até mesmo o acompanhavam em sua caminhada. Ele então, com boas maneiras, procurava levá-las ao conhecimento da verdadeira fé, ao Deus Único, e mostrar-lhes a falsidade dos ídolos que a adoravam. E isso fazia com muita eficiência, pois elas entendiam rapidamente as verdades ditas. José não agia coletiva e publicamente, mas sim individualmente com os mais íntimos. E achou mesmo alguns mais animados em conhecer o Deus verdadeiro. Essas transmissões não foram generalizadas pela cidade, mas de caráter particular. E as pessoas acabavam por levar tal conhecimento para suas casas, para familiares e amigos próximos. As virtudes praticadas pelo Santo, a santidade da vida que levava e também suas palavras, abriram profundas brechas nos corações daqueles com que tratava. Suas palavras, além de plenas de espírito do Senhor, eram acompanhadas por suas santas ações condizentes e pelas virtudes todas que mostrava possuírem elevado grau. CAPÍTULO 15 – José é perseguido, pessoas querem afastar Maria dele Embora José tivesse muitas alegrias em suas conversas com Maria e Jesus não lhe faltava tribulações e angústias também, aborrecimentos esses que o Senhor lhe proporcionava para mantê-lo na prática de suas virtudes. O demônio tinha ódio de morte por ele e procurava — de todas as formas possíveis, quebrar sua paciência e abalar sua paz. Por isso, instigava constantemente pessoas de má índole contra ele, em cujos corações introduziam o ódio. Elas não mais toleravam vê-lo em seu meio, pois, vivendo na escuridão, naturalmente odiavam qualquer luz. E muitas delas acordaram entre si em maltratá-lo e injuriá-lo, e até mesmo em tentarem expulsá-lo da cidade. Esses fatos eram obviamente provocados pelo demônio, que temia as conversões através das palavras e ações de José. Elas decidiram então procurá-lo, aproximaram-se dele com más palavras e lhe perguntaram o que viera afinal fazer no Egito, e por que motivos havia deixado sua terra natal, dizendo que por certo ele era homem de mau caráter e que, por delitos, foi expulso e exilado de sua cidade, e que, com certeza, ele para lá fora a fim de fazer algum tipo de mau. O Santo inclinava sua cabeça, e replicava, Vim a esta cidade a fim de atender à vontade do Senhor e não para praticar qualquer espécie de mau, do que as minhas ações vos dão com claro testemunho. As pessoas então responderam com palavras pesadas, as quais José não respondia. Ameaçaram-no então de agressão física caso não partisse imediatamente, afirmando que desejavam expulsá-lo antes que cometesse algum crime. E que se cuidasse, pois que, se o encontrassem novamente, iria espancá-lo. E que, se não o encontrassem casualmente, iriam procurá-lo em sua casa e o expulsariam da cidade com métodos violentos. E o deixaram em paz naquele momento. José não se deixou perturbar excessivamente, pois sabia que nada poderiam contra ele, a menos que o Senhor assim o desejasse e permitisse. Entretanto, temia que fossem à sua casa e perturbassem maldosamente Maria. Pediu então a Deus que mostrasse seu imenso poder e impedisse que seus inimigos pudessem praticar qualquer mal contra eles. E dizia, o meu Deus. Sabeis a finalidade de nossa vinda e as razões pelas quais aqui permanecemos. Defendei, portanto, o vosso Onigênito, sua Divina Mãe, e a mim mesmo. Não anseio por nada mais que não seja atender à vossa santificada vontade. Todavia, sendo o vosso desejo que nos tornemos aflito, e que sejamos perseguidos, que somente eu passe por tudo isso, voluntariamente receberei as afrontas, as injúrias, as pancadas desde que deixeis em paz Maria e Jesus. Suplico-vos essa graça, justificada que é. Peço-vos de não negá-la. Assim dizia ele quando de seu retorno para casa. Deus o confortava interiormente, assegurando não abandoná-lo à sanha daqueles perversos e também que o protegeria e defenderia afirmações essas que consularam José. Uma vez em casa, encontrou Maria com Jesus no colo. O menino mostrou então desejo em ir com José, que o recebeu com alegria em seu espírito, desfrutando daquelas suas carícias de criança. Contou a Maria o acontecido e lhe pediu para que solicitasse a graça e a iluminação do Senhor para a sua alma. Refez-se logo de todas aquelas injúrias e desejou o bem para todas as pessoas que as haviam cometido. Maria, já sabedora de tudo, o exortou a ter paciência, animando-o também para que se mostrasse calmo e que nada temesse, pois aquelas atribulações eram obras de Deus para atestar a sua fidelidade e também conceder-lhe maiores méritos. José se mostrou muito alegre e, devendo ir à cidade e a contiu busca de alimentos, preparou-se devidamente para enfrentar e sofrer as maldades que porventura encontrái-se. Pois aquelas pessoas, além de falarem mal dEle, instigavam também tantas outras nesse sentido. O demônio se utilizava dessas hostilidades e fazia com ele fosse odiado, além de perseguido, embora soubesse de sua plena inocência e bondade e que ele não faria mal algum a quem quer que fosse. E, quando José atendia aos seus afazeres particulares, ou a contiu sua profissão, sem mesmo olhar para os lados, com seu pensamento sempre fixado em Deus, aconteceu de encontrar os que o perseguiam. E eles o injuriaram novamente com más palavras, intimando-a a deixar o Egito. O Santo, fazendo uso de sua grande paciência, lhes disse que fossem também pacientes, pois que Ele com certeza partiriam tão logo fosse essa a vontade do Senhor. E essas Suas palavras só serviram para acirrar ainda mais os ânimos dos que o odiavam, fazendo com que o ofendessem ainda mais. Ele sofria calado, com imensa paciência e resignação, e rezava por aquelas pessoas. Felizmente, jamais chegaram a cumprir suas ameaças de ir à sua casa, tão somente pelo fato de se encontrar muito distante, em lugar muito retirado. Talvez tivessem até mesmo feito alguma tentativa. Por algum estranho motivo, porém, desistiram. Depois de muitas perseguições, acabaram por cansar-se. Refletindo um pouco sobre a extraordinária paciência mostrada pelo Santo, terminaram por deixá-lo em paz e isso muito o alegrou. Com todo o demônio, seu inimigo permanente, cada vez mais enfurecido, procurava de todas as maneiras, fazer com que José abandonasse o Egito, onde era Senhor e Adorado. Não satisfeito, instigou outras pessoas a algo muito mais terrível para José, qual seja, a de que elas deviam afastar Maria de seu convívio. E essa foi realmente uma tremenda tribulação para o Santo. Já se alastrava pelas redondezas que Maria era dotada de extraordinária beleza e isso serviu para que algumas pessoas tentassem afastá-la de seu marido, pessoas essas que achavam ser ele homem de pouco respeito e que não ligaria a mínima para o que pudesse acontecer com ela. Devidamente instigadas pelo demônio afirmavam que, sendo ele pobre e miserável, até que gostaria de ver-se livre dela e ficar mais tranquilo. Informado desse terrível plano, José se amargurou, não porque temesse por Maria. Pois sabia que o Senhor estava com ela e a protegeria, mas por lembrar-se daquela ofensa que ele lhe fizera quando tivera intenções de deixá-la, após tomar conhecimento do fato de ela estar grávida. Dessa forma achou que, com isso tudo, Deus tinha em mente puni-lo através dessa terrível atribulação. Retornou à casa, onde encontrou Maria em suas orações e Jesus dormindo. Não desejando perturbar Maria na altíssima concentração em que se encontrava, colocou-se também a orar separadamente, suplicando a Deus para que o libertasse daquela tão grande aflição. Chorava muito ansioso e dizia para Deus que, se tal permitia, era com certeza porque Ele o merecesse por aquele erro que cometera no passado e, muito aflito, dizia, Senhor, sabeis bem por que desejava eu agir assim naquela ocasião, e que não estava ciente do que acontecer a ela. Por isso, eu vos suplico perdão e que não venhais permitir que minha esposa seja afastada de mim, e que seja privado de sua tão querida companhia. Maria, sabedora de tudo, rezava muito para a serenidade de seu marido. Terminadas aquelas orações, Maria se dirigiu a José para confortá-lo e animá-lo em sua grande aflição. E ele, ajoelhado aos seus pés, contou-lhe o que estava ocorrendo. Ela o amparou e o animou a nada a temer, pois o Senhor jamais teria permitido que isso acontecesse. Mas José lhe dizia, ah, querida mana, temo que o Senhor acabe por permitir que tal ocorra, porque eu ofendi gravemente quando, ao tomar conhecimento de tua gravidez havia decidido deixar-te. E tais palavras eram acompanhadas de copiosas e sentidas lágrimas. Maria sofria com ela e tentava consolá-lo assegurando que Deus jamais consentiria em tamanha maldade. E José então lhe pedia seu perdão por aquela intenção que tivera durante sua gravidez e dizia, oh, Maria, estou certo de que já me perdoaste e que inclusive tens pedido a Deus que também me perdoe. Peço-te perdão novamente e para que intercedas junto a Ele para que também o faça. E também a imensa graça de que jamais venha a ser privado de tua querida companhia. Pois, que faria eu sem ti? Com certeza terminaria meus dias em lágrimas e amarguras, além de profundamente infeliz. Maria lhe garantiu outra vez que tal jamais aconteceria e que Ele nada tinha, pois a temer. Suas palavras o confortaram e Ele se tranquilizou em seu espírito, que havia enfrentado grande dor. Nesse meio tempo, Jesus acordara. Olhou com afeto para José e quis ir para seu colo. Ele o recebeu com carinho e afeto e o apertou com amor em seu peito. Jesus fez então muitas das gracinhas características das crianças da idade, artes essa que levaram José a um êxtase no qual teve revelações de altíssimos mistérios sagrados e ficou ciente de que o Senhor desejava atestá-lo e dar-lhe ocasiões de crescer em seus méritos e de praticar aquelas virtudes que lhe agradavam. Permaneceu nesse estado durante algum tempo, com Jesus no colo e, voltando a ser, agradeceu ao Senhor e à Maria por tudo o que lhe dissera para consolá-lo. A tribulação por que passavam desapareceu totalmente, pois o Senhor permitiu que aquelas pessoas não levassem adiante seus planos, pois enviou para elas preocupações de tal naipe que simplesmente não mais tiveram tempo de pensar no que haviam planejado para José. Sem mais aquele problema, agora calmo e tranquilo, o santo teve de enfrentar outro, de menor importância, porém, havendo sido roubadas de outro carpinteiro algumas ferramentas e instrumentos, além de algumas peças de madeira, José foi apontado como culpado do delito, pois que, sendo muito pobre, havia furtado para prover suas necessidades, diziam, afirmando ser ele mesmo afeito a tais procedimentos. E diziam ainda, não terá sido casualmente que veio para este lugar. Sendo muito pobre, é bem provável que tenha furtado também em sua cidade natal, motivo pelo qual foi expulso de lá. Todas essas insinuações eram provocadas pelo demônio para que José fosse caluniado e expulso do Egito. Ele foi avisado, por pessoa que o apreciava, de que deveria cuidar-se, pois poderia ser preso como delinquente, e que muitos estavam certos de sua culpa no furto. José ficou surpreso com o aviso, agradeceu efusivamente, mas afirmou estar inocente, sem ter qualquer intenção de abandonar a cidade, pois confiava que o Senhor o defenderia mostrando sua inocência a todos. Pedia a Deus que o livrasse da falsa acusação e que fizesse com que todos soubessem a verdade a respeito. Apesar de tudo isso, acabou sendo preso — pelas próprias pessoas responsáveis pelo furto e severamente interrogado para que dissesse onde guardara o fruto dos roubôs. Dando de ombros, disse nada saber a respeito. E, embora as pessoas conhecessem sua inocência, o maltrataram e o injuriaram ameaçando mesmo de castigos corporais. Ele nada disse em sua defesa, a não ser que, sendo muito pobre, era desapegado das coisas materiais e que o que possuíam lhe bastava plenamente. Embora tivesse muito pouco, se as pessoas desejassem privá-lo daqueles poucos bens que o fizessem, que para ele estaria bem, pois o Senhor providenciaria quanto às suas necessidades. E essas palavras acalmaram aquelas pessoas violentas, que acabaram por deixá-lo em paz. Indo de encontro a Maria, contou-lhe o acontecido e ela, como sempre fazia, o confortou e animou dizendo para que tivesse paciência e assim crescesse em seus méritos perante Deus. E, juntos agradeceram ao Senhor que os livrara daquela perigosa situação. Os verdadeiros ladrões foram localizados e todos souberam então da verdadeira inocência do Santo. Tomando conhecimento do fato, não criticou seus acusadores, considerando-os com condescendência. A aquelas pessoas, entretanto, nem mesmo se desculparam, pois tinham para si que ele não merecia atenção, pobre miserável que era. Também nesse caso o demônio foi inesoravelmente derrotado e isso fez que se enfurecesse ainda mais com José, a quem não conseguia fazer perder a calma, a paciência e a resignação. Mas, nem por isso deixava de instigar as pessoas contra ele, pois quando o Santo ia para casa, acabava sempre por encontrar aqueles que lá estavam para maltratá-lo e vilipendiá-lo. Foi mesmo prodigiosa a paciência que sempre demonstrou nessas ocasiões no Egito. Teve sempre problemas e muitas atribulações, mas jamais mostrou qualquer ressentimento com quem quer que fosse, e nunca se queixou. Passou por todos os sofrimentos com grande resignação, e até mesmo alguma satisfação. Para os que o perseguiam, nada mais dizia que, que o Senhor vos perdoe. Na verdade, acompanhava suas palavras com ações e rezava para Deus no sentido de que Ele beneficiasse de alguma forma aquelas pessoas para que elas chegassem ao conhecimento do Deus verdadeiro, lacrimejando mesmo quando realizava esses pedidos por elas. Estava sempre ansioso para que o Senhor permitisse, àquele seu tão humilde servo, exercitar-se na prática de virtudes. Estando entre pagãos e infiéis, temia afrontas a Maria e a Jesus. Essa preocupação o atormentava permanentemente e ele dizia para si mesmo, tais pessoas, que me querem verdadeiramente mal, querendo desagradar a mim, poderão destratar Maria e Jesus, podendo até mesmo expulsá-los daqui à minha ausência. Por tal motivo, estando ele ausente, preocupava-se sobremaneira e não via a hora que o tempo passasse e ele pudesse certificar-se de que nada houvesse ocorrido com seus queridos Maria e Jesus. Embora certo de que o Senhor os protegeria, tinha para si que Deus desejava para ele essa permanente dúvida em seu coração. Enfrentava galhardamente todos esses problemas, e com tal resignação que jamais alguém diria estar ele inquieto ou perturbado, pois mostrava sempre fisionomia serena e jovial. Até mesmo com os que o havia maltratado mostrava-se impassível, sem expressar quaisquer sentimentos de desprezo ou de perturbação frente a elas. Agia como se elas jamais o tivessem aborrecido ou atribulado com problemas, fato esse que causava nelas profunda surpresa e até mesmo grande admiração por ele, pois não conseguiam entender como pudesse ele mostrar-se tão indiferente a todas as coisas más que lhe faziam. Tchau. 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 Tchau.